Com a autorização de vocês, fazer uma homenagem aqui. Então eu vou tocar para a TV entrar. Bem, eu queria, com a licença do plenário, fazer uma homenagem para uma pessoa especial aqui, o nosso amigo Pitoco. Pitoco é torcedor do Flamengo, como eu, e famoso nas redes sociais, por sua atuação em defesa da inclusão social das pessoas com síndrome de Down. Estamos chamando a atenção para essa bonita e necessária causa, que é a luta contra todo tipo de preconceito. Então eu queria convidar as deputadas aqui, Marta Rocha, Lucinha, Renata, que estão presentes, para receber a madrinha e o nosso amigo Pitoco. Já que no próximo domingo é o Dia Internacional da Síndrome de Down, então desde já quero felicitar também a todos que vivem e trabalham como pessoas com síndrome de Down, por sua dedicação e luta para aumentar a conscientização e criar uma voz global e única em defesa da cidadania, igualdade e bem-estar das pessoas com Down, que são tão especial para nós. O Estado e a sociedade, como um todo, têm o dever de buscar formas de garantir esses direitos, afinal somos todos iguais. Obrigado Pitoco e obrigado a madrinha pela importante atuação em prol da pessoa com Down. Esse é o merecido e justo reconhecimento da LERJ. A todos vocês, parabéns. Parabéns Pitoco. Pitoco, como é que é que faz o gol? Como é que é a comemoração do gol? Lá, ó. Aí. 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 Beijo, meu irmão, beijo, meu amigo. Beijo no Paulinho e na madrinha. Fizemos uma moção para homenageá-lo aqui. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 18 de março de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 17ª sessão ordinária, que iniciada às 16 horas, encerrou-se às 18 horas. Pontualidade britânica, das 16 às 18. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3751 de 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a proibição de realização de tatuagens e implantação de piscis em animais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Apareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda concluído por substitutivo de defesa e proteção dos animais favorável com o substitutivo da CCJ. A Comissão de Economia e dos Comércios favorável com o substitutivo da CCJ. De orçamento favorável. Relator de deputados, Rodrigo Amorim, Rodrigo Amorim, Valdeque Carneiro e Rodrigo Amorim. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa e Proteção dos Animais, de Economia e Industria e Comércio e de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle às emendas de plenário. Para emitir pareceres... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Sobre a votação. Para emitir pareceres sobre as emendas, deputado Márcio, antes, porém, com a palavra o autor, questão de ordem, deputado Carlos Mink. Presidente Democrático, Rubro Negro, André Siliano. A questão de ordem é simples. É que, na verdade, esse projeto agora é de coautoria minha com o deputado delegado Carlos Augusto. Ele entrou com o projeto anterior e o meu é mais amplo. E ele, pronto, ligou pedindo o arquivamento dele e para ele ser coautor desse. Na verdade, ele devolveu uma gentileza que eu tinha feito com ele há um ano atrás com o projeto sobre fiação. Então, é de coautoria com o delegado Carlos Augusto, deputado. Na republicação, vamos caminhar o nome do deputado Carlos Augusto. Deputado Márcio. Deputado Márcio Pacheco. Aparecer sobre as emendas. Tiraram a minha flor daqui, é? Na verdade, tiraram a flor e a ruda também. A ruda está na ponta direita. Ah, é verdade. Sr. Presidente, boa tarde, boa tarde a vossa excelência, boa tarde a todos e a todas e a todos os deputados. O parecer é pela prejudicabilidade da emenda 1, pela emenda 1 da CCJ. Pela prejudicabilidade da emenda 2, pela emenda 2 da CCJ. Pela prejudicabilidade das emendas 3 e 4, pelo artigo 13 da lei alterada. Pela prejudicabilidade da emenda 6, pelo parágrafo único do artigo 6 da lei alterada. Pela prejudicabilidade das emendas 8 e 9, pelo artigo 16 da lei alterada. Pela prejudicabilidade das emendas 10 e 11, pelo substitutivo da CCJ. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela comissão de defesa e proteção dos animais, deputado Rodrigo Amorim, deputado Pedro Ricardo, deputado, presidência, convido o deputado Anderson Moraes para dar parecido pela comissão de defesa e proteção dos animais. Acompanha a CCJ, presidente. Pela comissão de economia, deputado Valdeque Carneiro. Comissão de economia, acompanha o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, André Siciliano, também vou acompanhar o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos... Presidente, pela hora, por favor. Eu estava tentando fazer aqui uma conversa com o deputado Márcio Pacheco, mas ele está muito ocupado. É que eu não concordo de ter sido retirada a emenda número 2. Porque a emenda número 2, ela deixa mais claro o projeto. Fica proibido no âmbito do Estado de Janeiro a realização de tatuagem, implantação de piscens ou assemelhados em animais domésticos e se vestes. Essa foi a intenção da emenda. E aí a CCJ deu um parecer contrário a essa emenda, que é a emenda multiplica 2. O parecer não foi contrário, presidente. Ela está prejudicada por outra emenda da CCJ. Não foi o voto contrário. É verdade. Nós não votamos contrário à emenda 2. Ela está prejudicada porque já havia uma outra emenda. Foi substitutivo. Foi isso. E aí qualquer emenda parecida com o substitutivo ficou prejudicada porque ela já está acatada. Na verdade, ela foi acatada, deputado. Foi por isso. Então, nós vamos votar, deputado Márcio, o parecer seu é ao substitutivo emendado. Porque já existia um substitutivo. Está certo? Então, eu vou votar a forma final ao substitutivo com as emendas. Sr. Presidente, questão de ordem. Deputado Luiz. Sr. Presidente, o substitutivo não foi emendado. Porque, no parecer, deputado Márcio Pacheco, ele deu prejudicabilidade a diversas emendas, pelo parecer da CCJ, e contrário às demais. Então, o substitutivo está de forma integral. Deixa eu... É porque ele, como rejeitou todas as emendas, vale o substitutivo da CCJ. Agora, é porque aqui, deputado Luiz, a gente fica no estéreo aqui, olha. Por quê? E aí, tem que ter mais que sensibilidade. Então, como foram rejeitadas todas as emendas, vale o substitutivo original, que é o texto que V. Exª queria, deputado Luiz. Então, como os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam o Márcio Pacheco, como estão aprovados, vai ao autógrafo. Para declaração, presidente, ao final. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3580, de 21, de autoria do deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a considerar a prestação de atividades educacionais com aulas presenciais, tanto na rede pública, quanto na rede privada, como atividade essencial durante a vigência do plano de contingência do novo coronavírus, Covid-19. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Saúde e de Educação. Permite parecer pela Comissão de Constituição, ex-Justiça, deputado Luiz Pacheco. Questão de ordem, presidente. Deputado Flávio Serafim, questão de ordem. Antes do parecer do deputado Luiz, Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu conversei com os demais membros da Comissão de Educação, conversei também com a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde. Tentei conversar com o deputado Márcio Pacheco, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, sobre muitas dúvidas que a gente tem sobre esse projeto, porque ele define um princípio de manutenção aberta das escolas em qualquer cenário sanitário epidemiológico. Então, eu e a deputada Marta Rocha, a gente conversando, chegou a um entendimento que não é possível dar um parecer para esse projeto sem ouvir, inclusive, a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Educação sobre o tema. Então, a questão de ordem é para compartilhar essa questão com o deputado Márcio Pacheco, para ver se esse poderia ser um parecer conjunto das comissões e fazer baixa inteligência para ouvir a opinião da Secretaria de Saúde e Educação do governo sobre o que implicaria a aprovação de um projeto sobre esse na gestão que o próprio governo tem que fazer da pandemia. Então, eu falei mais cedo com o deputado Flávio Serafini e a minha proposta era fazer baixa inteligência e queria que eu aparecesse do CCJ, porque está aqui a presidente da Comissão de Saúde, está aqui o deputado Valdeck, da Ciência e Tecnologia, concordando com o encaminhamento. E aí, quero ouvir agora o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, primeiro, eu quero dizer que é acertada a medida. acho que compõe aquilo que pensa o parlamento. Eu conversava há pouco com o deputado Anderson Moraes e, aliás, presidente, que tem um projeto anterior a esse tramitando na casa, é cara esse tema para o deputado Anderson Moraes, que, inclusive, há pouco me relatava uma importante reunião que fez com um grupo de colégios, enfim, está debatendo esse tema aqui na casa. Mas eu creio que, inclusive, se a regra fosse a linha, eu teria que anexar o projeto do deputado Brasão ao projeto do deputado Anderson. Mas havia um combinado de que ambos seriam autores de um mesmo projeto. Mas, sendo assim, presidente, eu quero corroborar com essa iniciativa de encaminhá-la com baixa inteligência para as duas secretarias. que as duas secretarias iriam, inclusive, ampliavam aqui o debate na casa, que é fundamental e necessário. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu não fiz a questão de ordem, porque seria esse o teor do meu parecer. Evidentemente, vale aqui um cumprimento ao deputado Pedro Brasão, nosso aniversariante da semana. Entendo bem que o tema suscita preocupação, mas também entendo que, recentemente, o secretário estadual de Educação sinalizou para a suspensão das aulas, decisão essa que não foi acompanhada pelo governo do Estado. Nós temos tido contato frequente com a Secretaria de Saúde, na figura do secretário Carlos Chaves, que vem demonstrando sua preocupação com a questão da pandemia. Então, acho que é prudente e oportuno que a nossa decisão aqui seja pela baixa indirigência para a oitiva do secretário de Educação e da oitiva da Secretaria de Saúde também. Lembrando aqui que a Comissão de Educação, em parceria com a Comissão de Saúde, já estabeleceu que esse tema, o retorno às aulas, será debatido numa audiência pública e, da mesma forma, externar aqui a minha particular preocupação, porque sou autora da lei que determina a prioridade na vacinação dos profissionais da área da educação. Então, agradecer ao deputado Márcio Pacheco pelo entendimento da complexidade da matéria e pela decisão, pela baixa indirigência, a oitiva dos senhores secretários. Obrigada. Presidente André Celiano, eu queria apenas reforçar o encaminhamento muito adequado de V. Exª, porque, de fato, tem algumas variáveis que devem ser levadas em conta. A curva epidemiológica, a imunização dos profissionais de educação, os protocolos de higienização e sanitização das escolas. Portanto, a gente não pode, aqui no Parlamento, simplesmente por lei, definir questões, deputado Márcio Pacheco, que tem a ver, por exemplo, com a nota técnica emitida pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid. Então, a baixa indirigência para a Secretaria de Educação e para a Secretaria de Saúde, para que opinem tecnicamente, é fundamental, porque o quadro é gravíssimo, já houve, inclusive, não quero explorar isso aqui, mas uma dissonância entre o secretário de Educação e o governador, na sexta-feira passada, sobre esse mesmo tema. Então, eu acho que é muito importante que a V. Exª deu um encaminhamento salomônico acertado para a gente ter mais elementos antes de definir. Presidente, olha só, por gentileza, eu não vou abrir a discussão, alô, 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 ao final da pauta, V. Exª poderá usar pela ordem. Eu só deixei a Marta porque ela era a presidente da comissão que, em seguida, daria o parecer. Vou cantar mais o último projeto da pauta e abro pela ordem. Eu vou conceder a questão de ordem. Qual é a questão de ordem, deputado Pedro? É a respeito desse projeto, que é uma demanda que realmente hoje está acontecendo muito no nosso Estado. O problema das escolas particulares, como escolas públicas, tudo, e as crianças sem alimentação nas escolas públicas, nas escolas particulares, o problema deles financeiro do dia que eles estão passando. Essa matéria é muito importante, realmente. Eu sei que tem um projeto anterior, mas, como o Márcio Pacheco falou comigo, eu concordo plenamente o momento, mas eu só quero só que esse, que, pelo menos, em pouco tempo, tempo mais curto, que a gente possa estar resolvendo isso aí para que a gente mostre. mostra que o Parlamento está muito atento e preocupado com a educação. Muito preocupado. Eu vou pedir... Hoje é financeiramente, muita gente com muito problema financeiramente. Eu vou pedir... Escolas particulares passando um momento difícil demais. Então, nós não podemos perder essa oportunidade do nosso governo aí... Deputado Pedro, deputado Pedro, por gentileza, deputado Pedro, está superado, vai sair, baixa indiligência, a gente pede com urgência o parecer das comissões. Esse assunto está superado, já está definido. Anuncio, em segunda discussão... Presidente, eu fui citado aqui, presidente, não vou conceder. Eu não vou... Alexandre, Vossa Excelência, tenha mania feia de falar quando os outros deputados estão falando. Por favor. Por favor. Presidente, o projeto era um projeto, que eu... Já daqui a pouco faltava um projeto na pauta, Vossa Excelência terá oportunidade, deputado Andres. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, ainda sendo vencido. Projeto de lei 3948A, de 18, de autoria do deputado Atia Ju, que estabelece que as maternidades e os hospitais públicos e privados do Estado do Rio de Janeiro ofereçam aos pais e ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em certa discussão, a presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Deputado Anderson Moraes. pela ordem também, seu presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. De fato, sim, eu dei entrada num projeto anteriormente ao projeto do deputado Pedro Brazão. Gostaria aqui de parabenizá-lo pelo importante projeto que ele também fez, tendo em vista que tem uma certa semelhança com o nosso. e eu quero dizer que eu não me incomodo de arquivar o meu projeto para que o projeto dele continue, presidente. Eu acho que o mais importante nesse momento agora não é saber quem é o pai da criança, mas sim que a criança nasça. tem um monte de escolas no estado do Rio de Janeiro particulares, principalmente as creches. Essas pessoas precisam voltar a funcionar, presidente. Essas pessoas precisam colocar as suas empresas em pleno funcionamento. Já está constatado que as crianças, graças a Deus, não sofrem com o malefício desse nojento Covid. Mas é de suma importância, as pessoas têm chamado a gente de genocida. Genocida é quem quer fazer lockdown, presidente. Genocida é matar a população de fome, igual eu tenho visto. Uma corrente do mal querendo destruir o estado do Rio de Janeiro, querendo destruir o nosso país, presidente. Então, eu quero pedir encarecidamente que a gente tenha uma data para isso retornar, presidente. Esse projeto não pode simplesmente aqui baixar a inteligência e nós não temos uma data para nós podermos tratar isso. aqui é o parlamento. Aqui é o parlamento, presidente. Deputado Anderson, o senhor pode marcar uma data para nós retornarmos com o projeto para a pauta? Deputado Anderson, eu faço um compromisso com o plenário que ele volta na primeira semana, no máximo na primeira semana de abril. No máximo. Tendo resultado ou não, se não vem esse, vem o outro que tem temas correlatos e a gente emenda aqui o texto. Então, primeira semana de abril, no máximo, retorna o projeto. Tá bom, muito obrigado, presidente. Deputada Renata, é só pela ordem, vou dar um minuto para cada parlamentar. Deputada Renata, seguida Alexandre, em seguida Alexandre, depois Charles e depois Eleonar. Eu tinha minha declaração de voto, presidente. Pois calma os mil. Caraca, tá demais. Valdeque é depois da Renata, porque o Valdeque tinha pedido antes, Charles. Renata, um minuto, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, importante tratar aqui, não só da Covid, mas também, quando essa casa faz uma ação tão positiva como o plano de enfrentamento à tuberculose no estado do Rio de Janeiro. Hoje, realizamos uma reunião junto com a deputada Marta Rocha, também o deputado Valdeque Carneiro, Dani Monteiro, também compareceu na reunião, mas num esforço coletivo da Secretaria de Estado de Saúde, mais os secretários dos municípios que serão aí beneficiados pelo plano contra a tuberculose. Senhor presidente, dizer que essa reunião, esse encontro foi fundamental e importante, sabendo ali do interesse dos prefeitos de diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro com relação ao plano de enfrentamento à tuberculose. E aí, senhor presidente, quero anunciar, inclusive, a presença aqui no nosso plenário, hoje, de pessoas que trabalham com esse tema em Itaboraí, o senhor Sandro, senhor Barroso, Nemesio, Fabinho, agradecer a presença de vocês, porque vocês foram fundamentais para construir também a possibilidade da Prefeitura de Itaboraí abraçar esse processo. Importante também dizer, senhor presidente, que o secretário do município, o secretário de saúde do município de Itaboraí também esteve presente e eu quero lamentar aqui, senhor presidente, a falta do secretário Marcos Araújo, que é secretário de desenvolvimento justamente porque ele perdeu seu pai para a Covid na manhã de hoje. E aí, senhor presidente, é muito importante a gente dizer que a Covid está matando, numa média, duas mil pessoas ao dia. Isso é escandaloso. e aqui não só me solidarizar com o secretário de desenvolvimento social de Itaboraí, o senhor Marcos Araújo, pela perda do seu pai, mas quero aqui deixar a nossa homenagem ao vereador Renatinho, vereador do meu partido, ex-vereador, não foi reconduzido nessas últimas eleições. Renatinho, uma figura tão importante, camelô, uma pessoa com deficiência também faleceu na manhã de hoje em decorrência da Covid-19. Então, fica aqui a nossa homenagem, um defensor intransigente dos direitos humanos. Quando estive à frente da presidência da Comissão de Direitos Humanos, fazíamos a dobradinha com a presidência do Renatinho em Niterói. Então, quero deixar aqui a minha homenagem ao Renatinho. E gostaria, senhor presidente, que o senhor também decretasse um minuto de silêncio para aqueles e aquelas que padeceram com a Covid-19. Isso é um assunto muito sério. Não é uma gripezinha. Isso está matando duas mil pessoas diariamente, 285 mil pessoas, só no estado do Rio de Janeiro, 35 mil pessoas padeceram com a Covid-19. Não é uma gripezinha, senhor presidente. Precisamos de ação urgente para vacinação. Muito obrigada. deputado Valdeck, por favor, respeitar um minuto. Não apenas registrar... Não era eu, presidente. Apenas registrar esta terceira etapa hoje, deputado André Siliano, desta pauta tão importante que passa a ter visibilidade no estado do Rio de Janeiro, deflagrada pela LERJ, cumprimento vossa excelência. Hoje foi a reunião com os secretários de saúde, mais uma etapa de organização do plano de enfrentamento e de erradicação da tuberculose no Rio de Janeiro. Hoje foram anunciados, foi anunciado para o secretário de educação da Baixada Fluminense, da capital, de São Gonçalo, de Itaboraí e de Campos, o plano de ação a investimentos programados no primeiro ano, para o ano 2021, de mais de 100... Secretário de Saúde. Saúde. Secretário de Saúde, é verdade. De mais de 100 milhões de reais e ao longo de cinco anos quase 250 milhões de reais. Portanto, gestores, especialistas, sociedade civil, comunidade científica, unificando-se a partir da provocação da ULERD para enfrentar essa chave. O Rio de Janeiro é campeão nacional. É uma vergonha que o Estado do porte do Rio de Janeiro lidere o ranking de tuberculose e de morte por tuberculose no Rio de Janeiro. E por último, deputado André, eu quero também dizer que fui vereador em Niterói por três legislaturas com muito orgulho e convivi nessas três legislaturas com o Gesivaldo Ribeiro de Freitas, o Renatinho, que morreu hoje, vítima da Covid, um lutador pelos direitos humanos, um combatente contra as desigualdades, lutador também da causa da proteção animal, presidiu a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal de Niterói por muitos anos. Portanto, fica aqui também a minha homenagem, meu registro pesaroso, solidário à sua família. É uma perda muito grande para Niterói, para a Câmara Municipal de Niterói, para a história das lutas por direitos humanos e contra a desigualdade em Niterói. Deputado Charles, seguido Alexandre, Leomar e Mink. Presidente, gostaria primeiramente de baramenizar o deputado Pedro Brazão por esse projeto de volta das nossas aulas. Eu fico sem palavras para poder definir a forma como tem sido tratada a Covid-19 por algumas pessoas, o tempo todo procurando política no meio da desgraça alheia. Quando, por exemplo, querem falar em não voltarmos com as nossas aulas devido à sanitização das escolas, aos procedimentos de proteção, eu fico pensando, eu rodei vários municípios escutando a demanda das pessoas em relação à volta às aulas, mas eu me ative ao município de São João de Meriti. São quase seis mil profissionais que estão sem poder trabalhar e várias e várias escolas fechando as portas. Só que, presidente, quando você chega lá nos morros de São João de Meriti, você vê as crianças brincando, tudo amontoada, todo mundo um por cima do outro e ninguém fala nada. Quando você chega numa escola, aí, as salas de aulas, todas elas super protegidas, as escolas tomando todos os cuidados necessários e aí vem essa galera querer que as escolas sejam fechadas, que as pessoas fiquem desempregadas e que esses pais não tenham, muitas das vezes, onde deixar os seus filhos. Peço a essas pessoas que ponham a mão na consciência, como foi pedido pelo deputado Anderson Moraes e prometido pelo senhor, que essa pauta não passe da primeira semana e que nós venhamos deixar as escolas voltarem a funcionar, porque ninguém cuida melhor das nossas crianças do que os nossos educadores, que a todo momento têm dado a vida para que as nossas crianças possam aprender e se tornar um ser humano melhor. Obrigado, presidente. Deputado Alexandre Freitas, um minuto. Pela ordem, presidente. Presidente, o que a gente... Presidente, eu pedi. Pela ordem. Posso falar? Estão inscritos deputado Alexandre Freitas, Eleomar Coelho, Carlos Mink, Dani Monteiro, enfermeira Rejane e Flávio Serafim. Eu também, presidente. Bom tempo. Obrigado. Deputado... Pode ir, presidente? Por favor. Presidente, o que a gente tem visto é que a atuação do Estado, e aí eu digo Estado com E maiúsculo, vem prejudicando e agravando ainda mais os efeitos dessa pandemia que já seriam muito ruins para a população do Estado do Rio de Janeiro. A gente está vendo o setor de bares e restaurantes, pessoas perdendo seus empreendimentos, trabalhadores perdendo sua fonte de renda e cada vez mais a gente vê a inutilidade das ações estatais. E essa questão das escolas é mais um grande exemplo disso. Santa Catarina saiu na frente, o judiciário de Santa Catarina já declarou que o executivo não pode se intrometer na volta às aulas se ele não comprovar que as escolas não estão tomando as medidas dos protocolos sanitários que já são de conhecimento e que de fato têm eficácia. Então a questão das máscaras, higienização, isso é o que é importante. O Estado ficar proibindo as pessoas de viverem as suas vidas com o máximo de normalidade possível diante desse Estado de exceção é que não dá mais para aturar e ninguém mais consegue sobreviver ao arbítrio de pessoas autoritárias que querem mandar na vida dos outros. todo mundo e todo indivíduo ele é extremamente responsável. As pessoas têm a total noção da seriedade que é a pandemia. Só que o Estado ao invés de fazer uma ação inteligente que de fato coiba aglomerações, não. Ele quer ficar indo em cima de quem está a todo instante tomando as medidas necessárias para não se contaminar. Então, presidente, eu acho que a alérgia precisa sim ser um pouco mais sensível com as pessoas que são conscientes. E voltar às almas é essencial para que as nossas crianças do Estado do Rio de Janeiro tenham algum futuro pela frente. Obrigado, presidente. Deputado Eleomar, um minuto. Pois não, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados presentes, eu queria dizer o seguinte, a cidade do interior de São Paulo, Araraquara, fez um lockdown completo, total, fechou por total a cidade. e com isso daí, uma semana depois, tinha reduzido 50% o número de mortes por conta da Covid-19. Então, vamos acabar com esse negócio de quando a gente começa a defender isso daí, fica negócio dizendo que a gente está querendo fazer política. Nós estamos numa casa política e temos que fazer política. Ora, é brincadeira que tem uma coisa, nós temos preocupação, é com a vida das pessoas, é com a vida das pessoas. Se há providências adotadas exatamente para proteger, não está aparecendo o resultado, porque o número de vítimas está cada vez mais aumentando. Quero, inclusive, encerrar fazendo minhas as palavras da nobre deputada Renata Souza e do nobre deputado Valdeque Carneiro nas homenagens prestadas ao grande companheiro Renatinho, que foi vereador, presidente da Comissão de Direitos Humanos da cidade de Niterói. E o nosso aqui pesa sentimentos para a sua família, porque a perda realmente é irreparável. Deputado Carlos Juminque. Presidente democrático, bom, na verdade, eu tinha me inscrito para declarar o voto sobre o primeiro projeto de pauta, que é aquele que proíbe tatuagem e piercing nos animais. É uma forma de crueldade insana. Em bom momento, a CCJ corrigiu o projeto, já falei da coautoria do delegado Carlos Augusto e, no fundo, isso veio integrar o Código de Defesa Animal, do qual eu sou autor junto com o Lazzarone, o André Lazzarone. Queria também me associar à posição externada aqui pelos deputados Serafine, Marta Rocha, agora Eliomar, em relação à baixa indirigência desse projeto. Isso aí tem que passar pelas secretarias, a gente não pode invadir o terreno dos prefeitos. E o Eliomar falou bem, a gente está na luta da defesa da vida. Por falar da vida, e tudo muito corrido para respeitar o tempo que o André Ciliano impôs, eu quero dizer que eu também fui companheiro do vereador Renatinho. Ele participou ativamente das lutas de defesa da Serra da Tiririca, da Reserva Extrativista dos Pescadores de Itaipu e Piratininga, e eu também fiquei muito triste e apostei a respeito. E, por último, aí realmente é dirigido André Ciciliano, mas é uma notícia boa, presidente. Eu entrei com o PDL há três meses atrás para sustar um ato da Secretaria do Ambiente, um ato conjunto que prejudicava os catadores. Mas esses dias eu tive conversas com o secretário Tiago Pampolha, até pouco tempo o nosso companheiro aqui da Assembleia, da Comissão de Meio Ambiente, e o Tiago Pampolha, ele conversou com os catadores e vai publicar uma nova resolução apoiando os catadores e favorecendo a reciclagem. Então, a notícia é muito boa. Eu queria, então, saudar o nosso camarada Tiago Pampolha e pedir, presidente André Ciciliano, para retirar o PDL que eu apresentei, que sustava o ato que vai ser corrigido agora pelo próprio secretário depois de ouvir as cooperativas de catadores. Era isso, presidente André Ciciliano. Um abraço. Deputada Dani, por favor. Enfermeira, Flávio Serafini, Bom Tempo, Pobel e Léo. Aqui, muito brevemente, presidente, até porque não quero me repetir, mas, acho que foi muito meritório, muito importante que esse projeto saia de pauta para que a gente possa debater com mais tranquilidade e vendo outras instituições para também avaliar. Aqui não é um debate daqueles que são a favor da volta às aulas ou contra a volta às aulas. Aqui é um debate sobre quem ambos os lados já estão extremamente exauridos do processo da pandemia e olha quais são as melhores soluções que a gente pode arrumar para esse momento. Na justificativa do projeto é trazido que as crianças elas não têm índice de contaminação. Isso é uma verdade, mas é uma verdade parcial, porque com o desenvolvimento das novas cepas não está claro que as crianças não se contagiam. E também uma escola não é feita apenas de crianças e adolescentes, ela é feita de profissionais de educação, ela é feita de responsáveis e da comunidade escolar. Nesse sentido, essas outras pessoas também vão efetivar contatos. Segundo a Universidade de Granada, a cada dois dias um estudante promove 803 contatos diferentes. ou seja, uma outra justificativa também colocada no escopo do projeto é que outros países já voltaram às aulas apenas o Brasil que não. No entanto, isso também é novamente uma verdade parcial, porque a partir desses contatos, diversos países que retornaram às aulas perceberam que as aulas ajudaram na elevação da curva de contágio e de óbito da pandemia. Aqui no Brasil, os estados de Manaus e São Paulo ao retornarem às aulas também retornaram de não retornar exatamente pela explosão de casos que teve na rede a partir da volta às aulas. Então, acredito aqui que com muita tranquilidade o encaminhamento é pertinente e que é preciso sim nós debatermos mais a questão e infelizmente acredito que um parecer técnico é importante. Não dá apenas para a gente fazer via projeto de lei algo que impacta as nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos profissionais de educação e a comunidade escolar como um todo. Então, tem acordo que o projeto saia da pauta porque a priori com todas as opiniões de especialistas das autoridades sanitárias o que a gente ouve é que não é o momento de volta às aulas. Dessa forma, a priori, a minha posição é que não é o momento de retorno às aulas e que o projeto precisa ser melhor debatido. Então, muito acordo com o encaminhamento aqui proposto pelo presidente, pela deputada Marta Rocha, pelo deputado Valdeque Carneiro. Deputada enfermeira Regiane. Presidente, cumprimentando o cumprimento todo o plenário. Esse debate é fundamental porque não podemos retornar a essa casa a um debate simplesmente diminuído em relação à importância da atividade econômica sobre a importância da vida que é essencial. Sabemos que é fundamental nós queremos nossos filhos, nossos netos nas escolas, mas nós temos que respeitar as autoridades sanitárias. É importante a gente falar que não é somente ter o cuidado em sala de aula, ter o uso de álcool gel, ter a sanitização das mesas. É preciso entender que as crianças e seus familiares precisam sair às ruas, fazer contatos com outras pessoas, usar transporte, às vezes transportes públicos, e a gente tem que levar isso em consideração. Há pouco tempo, em janeiro, dia 25 de janeiro, foi soltada uma resolução a 1536, que restringe a abertura das escolas quando a bandeira estiver vermelha e roxa. Então, nós não precisamos botar projetos de lei obrigando a abrir ou fechar. Nós temos que escutar as autoridades sanitárias, até porque quem não está familiarizado, quem só está visitando as escolas, ou vendo as crianças brincando nas comunidades, é bom lembrar que precisa visitar os hospitais ou ter acesso ao registro dos hospitais. Hoje, nós temos várias crianças internadas, nós temos várias crianças que foram atendidas nas UPAs e nos hospitais. E isso está apavorando da classe médica e está apavorando os profissionais de saúde, porque os números estão aumentando e muito em crianças. Então, a gente não precisa fazer debates acalorados, gritando ou culpabilizando e questionando se isso é político ou não. A gente está aqui, cada um defendendo o seu lado, mas o mais importante do que é atividade econômica, volto a repetir, é a vida, é a vida das nossas crianças. Então, parabéns por adiar, nada mais justo do que adiarmos esse debate para que a gente tome uma posição muito mais concreta na defesa da vida. Muito obrigada, presidente. Está conosco aqui o nosso deputado federal Sostani Cavalcante, seja bem-vindo, meu irmão. com a palavra o deputado Flávio. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero registrar aqui também, como já foi feito por outros deputados, o falecimento do ex-vereador Renatinho, do PSOL de Niterói. Renatinho foi vereador por quase 20 anos, exerceu cinco mandatos, três titularidades e duas suplências, com uma atuação na defesa dos direitos humanos, na proteção animal, na luta contra as desigualdades, como ele gostava de dizer, contra toda forma de injustiça. Renatinho, infelizmente, foi mais uma vítima da Covid, lutou, esteve por vários dias internado, mas não conseguiu resistir. E quero, presidente, agradecer a vossa excelência e aos demais deputados, deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, por haverem retirado de pauta esse projeto que previa que as escolas não poderiam fechar em qualquer cenário da pandemia. A gente tem visto muitos deputados aqui fazendo discurso como se defender que no caso de piora da pandemia se fizesse distanciamento social como se fosse uma escolha dessas pessoas porque querem boicotar o funcionamento da sociedade. Isso é um delírio. Toda ciência mundial defende que a principal maneira de evitar o contágio de Covid é evitando a interação social. Se essas pessoas, é só observar o próprio comportamento dos deputados, a maioria dos que defendem essa linha vão para o plenário sem máscara, estimulam a aglomeração, defendem que bares fiquem abertos até a tarde provocando aglomeração. Enquanto a gente não conseguir controlar o contágio, controlar a pandemia, mais restrições vão tendo que ser tomadas porque piores as curvas ficam. Nesse momento, a gente tem que tomar cuidado, as curvas no Brasil inteiro nos levaram ao número de duas mil mortes. Somos hoje no mundo, o epicentro da crise, o país no mundo que nesse momento tem registrado mais casos. Então, é muito importante que o isolamento social seja feito e isso inclui as escolas, especialmente nas regiões onde a situação de contágio fique mais crítica. A gente defende a vida, a gente defende a ciência e a ciência tem dito que vacina, que a gente está lutando muito, cobrando que se tenha acesso o mais rápido possível e isolamento social são as principais formas de evitar o contágio. Assim como o uso de máscaras e de álcool também são importantes. Então, fica a dica para aqueles deputados que defendem a retomada das atividades. Colaborem com a interrupção da curva do contágio. Usem máscara no plenário, na rua, nos espaços em que estiverem. Quanto mais gente usa máscara, mais rápido a gente consegue cortar o contágio e mais rápido a gente consegue retomar formas de interação social que vão ficando cada vez mais difíceis quanto mais crítica vai ficando na situação da pandemia. Deputado Rubens Bontempo. Está sem som, Ah, ok, aí. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o nosso presidente pela iniciativa de poder ampliar esse debate. Eu sou médico e diretor do hospital Unimed, diretor médico até pouco tempo e tive a oportunidade de fazer todos os protocolos e fluxos para o atendimento dos pacientes com Covid. E vivenciei esse fluxo todo porque eu também fiquei doente e fiquei internado no nosso hospital. eu queria dizer para vocês que desde março do ano passado, mais ou menos um ano, um ano, um ano atrás, o governo federal, presidente da república, recretou o estado de calamidade pública que foi respaldado pelo Senado Federal, pelo senador Antônio Anastasia. Eu acho que todos aqui vão se lembrar desse momento, que foi um momento marcante na nossa vida e ali ele passa a transferir o poder para definir a redução de danos dentro da sociedade ou para o Ministério da Saúde, aos governadores e também aos prefeitos. Até mesmo porque essa questão de restringir a circulação de pessoas é algo extremamente complexo. Não é fácil, nós sabemos disso. Tanto o deputado Brazão, quanto o deputado Anderson, o deputado Alexandre Freitas, sabem que isso é algo que fere qualquer gestor público, é muito ruim. É uma medida de exceção que você toma e baseado é lógico aquilo que as autoridades sanitárias trazem para o debate. Então é muito importante, estou muito contemplado com a fala da enfermeira Rejane, que ela está corretíssima quando fala que o mais importante é a gente seguir as orientações das autoridades sanitárias e tenho certeza que até o presidente da República agora, há pouco tempo, se rendeu a máscara. Ele, inclusive, em uma coletiva há pouco tempo, anunciando a compra de vacinas do nosso país, colocou a máscara. Então, isso é um exemplo de que realmente as pessoas vão se rendendo ao debate e percebendo que elas precisam dar o exemplo e perceber que a ciência está correta. E nisso, a gente não pode abrir mão de jamais de querer legislar acima das autoridades sanitárias no momento de pandemia e no momento de calamidade pública. Então, eu peço para o nosso deputado presidente da CCJ avaliar. Me parece que esse projeto de lei também é inconstitucional porque existe uma lei maior e essa lei maior, esse decreto-lei que tem poder de lei, ele acaba dando os poderes todos à área da saúde, às autoridades sanitárias, à vigilância sanitária para tomar essas medidas. E cabe a gente poder confiar, confiar e trabalhar, trabalhar para o bem comum. Eu também gostaria muito que as aulas voltassem rapidamente, mas a gente tem que avaliar esse momento, o momento epidemiológico, essa nova cepa que surgiu, a sua capacidade de contágio, outras variantes que são importantes para que a gente possa garantir a vida, que é o mais importante acima de qualquer coisa. E tenho certeza que o bom senso vai prevalecer e essa casa vai conseguir chegar no denominador comum. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Deputado Paul Bell, um minuto. Obrigado, presidente. Presidente, a esquerda não cansa de apontar o dedo para nós, parlamentares direitistas. Acabei de ouvir agora a fala de um parlamentar desse partido que defende o vagabundo marginal PSOL, dizendo que nós somos culpados porque não usamos más, vamos voltar um pouquinho aqui no final do ano passado. Vocês deixaram de ir para a rua pedir voto e aglomerar? Não. Hipóteras. Muitos foram para as ruas pediram voto, aglomeraram e agora está votando contra um projeto que tem que ser essencial sim. Temos que voltar às aulas. Temos que votar. Eu tenho filhos, sobrinhos, amigos, filhos de amigos que não aprendem nada na aula remota, que estão em depressão. Nós temos que voltar às aulas presenciais, sim. Agora, essa isqueira está cheia de cientista, conhecedor, sabe de tudo da pandemia. A isqueira sabe de tudo. Apontar o dedo porque eu estou sem máscara. Estou sem máscara, fui para a rua pedir voto, mas você também foi hipócrita. Você é o deputado hipócrita pessoalista. Deputado Léo Vieira. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos vivendo um momento, um dos piores da nossa vida. Nós, deputados estaduais, tivemos aqui duas perdas irreparáveis do Covid-19, que foi o deputado João Peixoto, deputado Gil Viana. Precisamos manter todos os protocolos já definidos pelo Ministério da Saúde. Mas, senhor presidente, o supermercado está funcionando, o transporte público está funcionando, o shopping está funcionando. E hoje, além da parte econômica, nós temos o problema que está desencadeando psicológicos nas crianças e também nos pais de alunos. Eu tenho minha filha de 13 anos de idade, que estava tendo aula remota e já não aguentava mais aquilo, um estresse uma ansiedade e que agora está tendo aula uma semana assim presencial, outra semana remota. As aulas é uma atividade essencial, sim. Eu sei que muitas pessoas falam para que as atividades econômicas estejam fechadas, mas são aquelas pessoas que não estão dependendo do seu trabalho para sobreviver, estão com seus salários garantidos, estão confortáveis, mas não dependem de sair para a rua para poder fazer a coisa acontecer, para levar o seu leite para dentro de casa. Então, não, seu presidente, o que nós temos que defender é a prioridade na vacinação dos profissionais de educação, tanto da rede pública quanto da rede particular. Então, a educação é uma atividade essencial, sim. Quero também aproveitar esse momento, presidente, que hoje é uma data muito importante para mim e para a minha família. A minha mãe completa mais um ano de idade, eu tenho certeza que ela está nos assistindo nesse momento. Então, minha mãe, Lúcia Helena Vieiramente, meu amor, minha vida, que Deus abençoe, mãe, parabéns, te amo. Deputado, estão escritos o deputado Rodrigo Amorim e, em seguida, Márcio Pacheco. Presidência, nós estamos uma hora na sessão, por gentileza, que a gente possa para a segunda extraordinária. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu sou adepto àquela teoria que serviço essencial é aquele que bota o pão na casa de cada pai de família, de cada mãe de família. No caso especial das escolas, eu acho que não tem nem o que discutir que se trata de um serviço mais do que essencial. Nesse período de pandemia, nós tivemos perda de matéria efetiva, de conteúdo escolar. Além disso, senhor presidente, aqueles hipócritas e levianos que defendem a paralisação da escola não conhecem a realidade do Rio de Janeiro. Eu falei ontem aqui nessa tribuna que esse mesmo partido, esse mesmo partido que defende, sataniza a polícia e que defende marginal é daquele deputado federal que se deixou fotografar ao lado dos piores traficantes desse Estado. O silêncio que vem desse partido é o mesmo que quando um avô é atropelado dentro da favela da Maré com a sua neta, eles se calam porque defendem traficantes, porque defendem marginais, porque atacam a polícia. São esses mesmos que estão destruindo, destruindo o empreendedorismo, as empresas, a criação de emprego no Rio de Janeiro. São esses mesmos que se colocaram aqui simplesmente por ciúme, simplesmente por inveja do presidente que foi o autor da lei, se colocaram como os verdadeiros inimigos da vacinação no Rio de Janeiro. E eu quero dizer para terminar, senhor presidente, que dentro das comunidades, nos cantões e mesmo nas zonas mais abastadas, os pais e mães saem para trabalhar e a escola é o local que as crianças, além de serem educadas, além de receberem conteúdo acadêmico, é o lugar que essas pessoas têm para confiarem os seus filhos enquanto vão buscar o pão de cada dia. Então, o que essa turma de hipócritas está fazendo é criar um problema social ainda mais grave porque estão deixando crianças ao relento nas comunidades do Rio de Janeiro, largadas e entregues à própria sorte e alimentando essa cadeia criminosa que eles insistem em aplaudir. Talvez seja por isso. estão formando novos marginais para alimentar um ciclo vencioso e quando atingirem a maioridade votarem nessa esquerda tão nefasta para o Rio de Janeiro. Então, escolas abertas imediatamente têm total apoio e essa casa, se Deus permitir, vai fazer esse bem para as nossas crianças e para as nossas famílias, para os professores e para os empreendedores no Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Presidente, me escreve também, por favor. Muito breve, senhor presidente. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu achei acertada a iniciativa de Vossa Excelência e dos demais deputados em encaminhar buscando a diligência e um parecer da Secretaria de Estado de Saúde e Educação, porque não significa um posicionamento contrário ao governo, do governo, em relação ao tema. Eu quero aqui dizer uma frase do governador Cláudio Castro. A escola é a primeira a abrir e a última a fechar. O governador Cláudio Castro em nenhum momento, em nenhum momento, declarou o fechamento das unidades que são fundamentais para desenvolvimento de emprego, de renda e educação, mas com responsabilidade, mas com responsabilidade, tem ouvido a cadeia produtiva e partilhando as decisões em conjunto. Agora há pouco eu recebi a notícia de uma criança de cinco anos no pré-dois de uma escola que foi testada positivo. As variantes da Covid podem, sim, se espalhar de forma diferenciada. E eu estou falando porque eu não só testei Covid como fiquei seis dias internado num estado mais crítico. Então, portanto, é um tema nós defenderemos como governo que tudo permaneça aberto respeitando regras e as restrições que estão sendo debatidas com a sociedade. São sendo debatidas com a sociedade. Eu quero terminar a minha fala dizendo o que disse o governador Cláudio Castro. A escola será a primeira a abrir e a última a fechar. Deputado Felipe Peixoto. Presidente, novos deputados, eu realmente fico perplexo do nível de debate que a gente vê aqui nessa casa. Eu às vezes fico imaginando que as pessoas não estão acompanhando o que vem acontecendo no mundo e o que vem acontecendo no nosso país e o que pode acontecer aqui no nosso estado. como foi falado aqui anteriormente e eu faço questão de repetir todas as vezes que vou debater o tema da Covid aqui nessa casa que perdemos dois deputados de Covid. Eu perdi meu pai de Covid e mais uma vez faço questão de fazer essa referência aqui. Não existe dúvidas tenho certeza que qualquer pessoa não possa duvidar da importância da educação para as crianças. Não há dúvida que a educação é um serviço essencial essencial não só para a criança mas para os pais que precisam trabalhar essencial para o seu desenvolvimento intelectual. Mas o que a gente precisa nesse momento e o que me deixa perplexo com esse tipo de debate são os contrapontos ou abre ou fecha não se busca o equilíbrio e é disso que a gente precisa nesse momento que a gente vive no nosso país na sociedade e eu acho e considero muito equilibrada por parte do governador por parte do prefeito Eduardo Paes quando afirmam que as escolas ficarão abertas mas eu tenho certeza absoluta que caso de necessidade se precisarem ser fechadas terão que ser fechadas esse equilíbrio ele é fundamental eu levo minhas filhas todos os dias no colégio desejo que na próxima semana eu continue levando mas se as autoridades se a ciência determinar que é importante que elas não estejam indo para a escola eu vou respeitar essa decisão e não podemos mais ficar nesse debate diante de números que a cada dia a gente acompanha e vê dos mortos do nosso país não podemos mais discutir um tema tão importante que está levando tantas pessoas a sofrerem da forma que infelizmente estão levando com a política o tema da covid então fico aqui meu registro dessa necessidade de buscar esse equilíbrio obedecendo os comitês científicos e obedecendo as autoridades e dando a liberdade para aquele pai que entender que não é o momento do filho dele ir à escola que ele possa deixá-la através do ensino remoto mas aqueles que querem levar o seu filho para a escola que eles possam permitir vamos buscar o equilíbrio no momento de dificuldade que a gente vive obrigado obrigado Felipe está conosco o vereador de São Fidelis Rodrigo Santana seja bem-vindo nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária Alexandre Khenoploch um minuto Alexandre obrigado eu vou ser breve eu ouvi atentamente todas as considerações e eu gostaria apenas de externar a gente está questionando algo que eu acho até muito legítimo das escolas estarem abertas as escolas das minhas filhas por exemplo estão abertas elas estão intercalando e só eu sei a alegria que eu vejo nos olhos delas por estarem indo às escolas mesmo sabendo que nas escolas tem professores que são mais velhos que tem um risco maior mas a escola está tomando todos os cuidados mas o que me preocupa presidente aí serei bem enfático é que a casa entre num ponto que ao meu ver é do poder executivo o governador Cláudio Castro ele disse que as escolas seriam as primeiras serem abertas e as últimas serem fechadas o governador Cláudio Castro ele tem com ele uma equipe que lhe dá informações que suficientes para sustentar qualquer decisão que o valha agora por exemplo a Assembleia Legislativa aí o próprio Plenário está com boa parte dos deputados indo trabalhar e acho que é legítimo porque é ao meu ver um serviço essencial as escolas elas precisam sim estarem abertas desde que desde que seja possível e esse possível tem que ser o máximo possível então eu gostaria só de botar essa colocação para a gente ter cuidado não acirrar acho que o deputado Felipe Peixoto foi muito feliz quando disse que a gente precisa achar um equilíbrio para esse debate porque com o fígado não vai dar para fazer obrigado presidente nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária presidente antes de encerrar a sessão e olhando para a deputada Marta Rocha pedir que vossa excelência possa fazer virtualmente uma reunião no dia 24 uma sessão em homenagem ao dia internacional de combate à tuberculose por favor peço assessoria para disponibilizar o Zoom 24 de março ok está encerrada a sessão havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 18 de março de 21 a ata reflete com exatidão o ocorrido na 49ª sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 15 minutos encerrou-se às 16 horas e 14 minutos seu presidente muito oportuno a sua lembrança isso foi repetido hoje durante a audiência a reunião que se realizou cuja atuação da alerje vai ser fundamental para que no prazo de um ano 106 milhões sejam direcionados ao enfrentamento da tuberculose e no dia 24 estaremos então realizando essa reunião muito obrigada lida e aprovada a ata a presidência convida a todos para que de pé possamos fazer um minuto de silêncio em homenagem ao vereador e as vítimas do covid do estado do Brasil e do mundo um minuto de silêncio e do estágio prestar eu não quero ter presidência eu não quero ter betério 차ier eu não quero Abi eu não quero pai eu não quero eu não quero poder encontrar mais eu má eu não quero eu não quero Amém. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3539 de 21 de autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui política estadual de conscientização dos impactos ambientais, econômicos e sociais pós pandemia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Questão de ordem. Questão de ordem da deputada Renata Souza. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor remetesse à CCJ, porque há um projeto de minha autoria que trata do mesmo tema, o projeto é de número 2442 de 2020, e gostaria que o senhor solicitasse que fosse remetido à CCJ. A presidência defere, pedindo a sua excelência e encaminha à CCJ para diminuir a dúvida. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3735 de 21 de autoria do deputado Flávio Serafini, que dispõe sobre a campanha estadual de prevenção e combate ao novo coronavírus COVID-19 em instituições públicas e privadas de ensino da educação básica no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Ciência e Tecnologia, de Educação, de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela comissão, Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com a emenda, senhor presidente. Pela comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, iniciativa importante para produzir nas escolas um ambiente em que circulem informações confiáveis sobre a prevenção da COVID-19 para parecer favorável. Pela comissão de Educação, deputado Léo Vieira. Presidente, o nosso vice-presidente agora é o Rubens Montempo. Vice-presidente. Presidente, se é convido do deputado Rubens Montempo para emitir parecer. Parecer favorável. Pela comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Parecer favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Jornal, presidente. Deputado Samuel. Eu queria... Presente, está ouvindo? Estou ouvindo. Eu queria ver se esse projeto que fez com que o meu fosse emitido a CCJ, é o 2442? Isso. Mas esse projeto, a emenda diz o seguinte, dispõe sobre a oferta de alojamento para os profissionais de saúde da rede pública e privada, na forma que menciona. Não tem nada a ver com o nosso... Houve um engano por parte da deputada. Presidente, eu já pedi para... Assim que foi feita a questão de ordem, eu pedi para puxar o projeto. E antes de encerrar a sessão, a gente volta nessa questão. Vamos discutir, presidente. Não é o mesmo objeto. Já, já voltamos, deputado Samuel. Deputado Flávio Serafini. Obrigado. Senhor presidente, esse nosso projeto 3735 visa fazer uma campanha permanente de combate ao coronavírus nas instituições públicas e privadas da educação básica do ensino no âmbito do estado do Rio de Janeiro. É necessário se articular medidas de prevenção, combate à infecção em ambientes hospitalares, quando as atividades estiverem funcionando, quando houver retorno, quando as unidades educacionais estiverem recebendo estudantes profissionais. É a campanha, ela tem que difundir informações confiáveis, os protocolos a serem adotados, as medidas de prevenção que podem ser feitas, sempre atuando com respaldo da ciência, das autoridades sanitárias e daquilo que vem sendo produzido de conhecimento, que nos ajuda a enfrentar o vírus e as notícias falsas e o negacionismo e o obscurantismo que tem acabado criando ainda mais empecilhos para a gente conseguir superar essa pandemia, superar esses números tão alarmantes que tem vitimado mais de 2 mil pessoas por dia no Brasil. Além disso, esse projeto visa medidas concretas, como uma política de afixação de cartazes, de acesso a essas informações de forma fácil, de forma organizada e sistematizada para que ela se repita em todas as unidades educacionais. E ele prevê que haja um canal com o poder público, com a vigilância sanitária estadual, com as vigilâncias sanitárias municipais, para que as instituições possam tirar dúvidas e para que as denúncias possam chegar. Senhor presidente, nas últimas semanas, a quantidade de denúncia que nós temos recebido na Comissão de Educação, no nosso mandato, é uma coisa enorme e não tem exatamente a quem recorrer. Eu estava evitando fazer fiscalização nas escolas, mas começamos a receber tantas denúncias que eu comecei a fazer. Visitei uma grande escola católica de Niterói, constatei uma série de irregularidades, notifiquei a escola, falei, olha, isso, isso, isso são irregularidades. Apesar de não ser tarefa exatamente minha notificar a instituição, porque eu não sou a vigilância sanitária, mas eu sou do parlamento que tem a função de fiscalizar as ações do poder público, o sistema estadual de educação. Então, notifiquei a escola. A resposta que a escola me deu, uma escola grande, estruturada, tradicional, foi que tem tido dificuldade para saber ao certo quais são os protocolos a serem seguidos, a quem recorrer. Então, é fundamental que esse canal exista. E aí eu até quero já abrir um diálogo com o deputado Márcio Pacheco, líder do governo, que eu vi que a emenda que ele fez ao projeto foi para transformar essa parte, que estabelece as vigilâncias sanitárias como órgão de referência para fiscalização, em autorizativo. Queria dialogar no sentido de que o projeto vai sair de pauta, vai receber emendas, para que a gente converse e pense qual é o órgão do governo que vai ser essa referência. Vai ser a inspeção escolar? Vai ser a vigilância sanitária? Vão ser os dois em conjunto? Mas algum órgão há de ter. As pessoas têm que ter onde apresentar denúncias? A gente tem que ter a quem recorrer quando receber uma denúncia? As instituições têm que ter a quem recorrer quando tiver uma dúvida? E hoje tem um limbo que só dificulta o funcionamento, só dificulta as medidas de cuidado. Então, a gente vai ter que fazer esse debate pelas próximas semanas, esse debate está colocado, nós vamos fazer uma audiência pública para debater a questão do ano letivo, 2021. Vamos levar também esse projeto para o debate com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação. É muito importante que tenhamos todos, instituições de ensino, profissionais, estudantes, famílias, sociedade como um todo, um canal muito claro a quem recorrer. A quem cabe fiscalizar se uma unidade está ou não está respeitando? Se uma família ver que a escola do seu filho está desrespeitando, muitos deputados aqui colocaram que estão levando. Se ele chega lá e perceber um problema, se uma família chega lá e perceber a quem recorre? E aí eu acho que essa é uma resposta que é importante estar clara para toda a sociedade. Se já há um órgão definido sobre isso pelo governo, ótimo. A gente muda o projeto para colocar esse órgão que o governo definiu, mas é muito importante que haja essa resposta. Então, minha discussão vai nesse sentido. Não dá para as instituições, para as famílias, para as crianças, para os profissionais não saberem a quem recorrer. Não havendo quem queira discutir, se é a da discussão... É discutíssimo, presidente. É discutíssimo. O Rubem Bontempo. Eu queria aqui parabenizar o deputado Flávio Serafim, porque, afinal de contas, a gente está cansado de perceber que as pessoas que negam a pandemia e as dificuldades que estamos enfrentando, eles acham que as soluções são rasas. Isso tem que acabar. As soluções são difíceis. Inclusive, na área da educação, como a V. Exª muito bem colocou. Nós temos que treinar nossos profissionais. Nós temos que capacitá-los. Nós precisamos, cada vez mais, produzir evidências desse trabalho de capacitação, porque, afinal de contas, os recursos humanos, eles também têm uma rotatividade muito alta. Ou seja, os protocolos também têm uma mudança muito grande. Eles não são fixos. Eles não são instantes. Eles se modificam ao longo das semanas e dos meses. Isso daí dificulta em muito a gente conseguir construir um padrão de atendimento para as nossas crianças, que possa estar acontecendo em todas as cidades do nosso estado. E aí, sim, aí cabe uma lei. Uma lei que possa disciplinar e padronizar esse tipo de atendimento. Que possa aprofundar as soluções e deixar de trabalhar isso daí na tábua rasa. A gente precisa ter essa humildade e reconhecer que esse problema é difícil. E a gente quer muito, sim, que as escolas sejam abertas, mas com segurança. E respeitando, sim, respeitando a opinião da epidemiologia, da vigilância sanitária, levando em consideração também a capacidade instalada dos nossos hospitais e dos nossos profissionais que estão faltando lá na ponta. Muito obrigado e parabéns, Flávio. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta de receber 30 emendas e atornas comissões. A presidência vai chamar os trabalhos à ordem. Deputado Samuel, o projeto que já virou lei, o 24.42 já é lei, trata de tema diferente, opinião da presidência. Então, voltamos ao primeiro projeto da pauta, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 35 e 39 de 21, de autoridade do deputado Samuel Malafaia, que institui a política estadual de conscientização dos impactos ambientais e econômicos e sociais pós-pandemia, no nome do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de correção e justiça, de saúde, ciência e tecnologia, de transporte, defesa do meio ambiente, economia, indústria e comércio e educação. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Só um minuto, senhor presidente. Para refazer o processo. Na verdade, a deputada Renata falou que o projeto dela era o 2442. Eu pedi a assessoria para certificar do projeto. Inclusive, esse 2442 já virou, inclusive, lei. Não trata, trata de alojamento, como disse o deputado Samuel. É o 2444. Boa excelência, tem o projeto em mãos? Na verdade, ao tratar do tema, a deputada Renata só confundiu o último número. E, do parecer, o dela é remetendo à CCJ, porque o projeto que ela falou é o 2444. É só essa a correção. Presidente, para não tomar... Boa excelência ali, a emenda, por favor. A emenda do projeto. Cria o dossiê... Ah, por não. Vou ler aqui, deputado Malafaia. O 2444 do M20. Cria o dossiê COVID no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que especifique dar providências. Não tem nada a ver, nada a ver. O projeto trata de outra coisa. Não. O meu não é dossiê. O meu fala sobre uma política em que são vistos considerados as deficiências ou vantagens... Deixa eu dirimir aqui. Vamos lá. Márcio, leia o artigo 1º e o 2º do 2444. Fica criado o dossiê COVID no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Ela trata de estatística. O artigo 2º da presente proposta... O dossiê consistirá na elaboração... Sim, presidente. Com o estado das análises de dados estatísticos referentes ao isolamento social, consumo familiar, desemprego e fatos determinantes compilados pelos órgãos competentes do Estado do Rio de Janeiro, serão desenvolvidos metodologias para a aplicabilidade pelas empresas. Eu vou... Quero colher a opinião de vossa excelência. Eu vou seguir a opinião. Senhor presidente, a alternativa seria, então, apartar os dois e votam os dois, senhor presidente, para dirimir a dúvida. A não ser que vossa excelência prefira que eu dirima isso no colegiado. Então, eu peço que vossa excelência remeta à CCJ, para que eu não decida sozinho... Peço ao CCJ que possa se manifestar até a próxima segunda-feira, que aí retorno com ele na quinta. Tá bom, Samuel? Quarta-feira eu tenho reunião às 11 horas, senhor presidente, da CCJ. Eu tenho um compromisso aqui com vossa excelência, deputado Samuel. Colocaremos na primeira pauta da CCJ e na quinta-feira volta a votação. Combinado, combinado. O que eu disse na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em termitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 928, de 19, de autoridade do deputado Valdeque Carneiro, que dispõe sobre o raciocinamento dos veículos e das respectivas equipes de serviços de concessionárias de água e esgoto em atuação no Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor, de Economia e Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela Constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva, deputado Sérgio Fernandes. Elton, seu som está aberto, Elton. Estava, 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 ok. Presidente, só um minuto, questão de ordem. Só a informação devido ao debate calorado que teve hoje o tema no plenário, os nobres colegas, só para poder colaborar aqui. Infelizmente, a gente tem uma notícia que o major ali acabou de morrer. Já está, infelizmente, mais uma vítima. Só para registro. Presidência designa o deputado Valdeque Carneiro, para emitir pareceres, perdão, Valdeque é autor. Deputada Renata, pela Comissão de Defesa do Consumidor. Favorável, seu presidente. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, a presidência designa a deputada Renata Souza. Favorável, seu presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, seu presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 2896 de 2020, de autoridade dos deputados Rodrigo Amorim e Tiago Pampulha, que dispõem sobre a vedação da companhia Naturgia em realizar a cobrança pela média de consumo durante o estado de calamidade pública na saúde, em razão da pandemia da Covid-19, no nome do estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Dependendo de pareceres das comissões... Senhor presidente. Um instante, por favor. Das comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Defesa do Consumidor, Minas e Energia, Economia e Indústria de Comércio, E de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Quero ouvir um dos autores, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, eu pedi para a V. Exª retirar de pauta e remeter para a CCJ, para uma pequena adequação de texto, que é necessário fazer menção numa outra lei que já existe. Na verdade, o projeto tem o condão de alterar essa lei. Então, se a V. Exª autorizar, só para adequar o fecho na CCJ, então, logo retornar para o plenário. Presidência, defere, pedi-lhe de V. Exª. Ok. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão ordinária do dia 18 de março. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 50ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 15 minutos, encerrou-se às 16 horas e 45 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, a redação do vencido. Projeto de lei 4270A, de 18, de autoridade dos deputados André Lazzaroni e Rafael Pissiani, que o Poder Executivo Estadual fica autorizado a alienar bens e imóveis dominicais, sua titularidade, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista, interesse social para fins residenciais a servidores da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Servidores Públicos, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Política, Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, Ciência, Tecnologia e Defesa Civil, de Orçamento, às emendas de plenário. Presidente, acabamos de receber o comunicado aqui que o senador Major Olímpio, de São Paulo, do PSL, acabou de falecer de convite. Está dada a notícia pela segunda vez. A presidência convida o deputado Márcio Pacheco para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Sr. Presidente, o parecer favorava as emendas 1, 5, 8 e 10, contrárias às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência chama atenção, porque há quatro destaques, Márcio. Sim, Sr. Presidente. Eu, Rodrigo Amorim, Renata Souza. A presidência vai pedir que a V. Exª possa conversar com a bancada do PSOL e a bancada do PSL, e a gente vai avançar na pauta e volto em seguida. Sim, Sr. Presidente. Vamos ver os destaques. Anuncio o regime de urgência na discussão única, projeto de resolução 48620, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que concede medalha tirada dentro de respectivo diploma ao subtenente policial militar Wander Quintino da Silva, pendendo de parecência das comissões de normas internas e proposições externas. A presidência chama o deputado Márcio Canella para emitir parecer pela comissão de normas internas e proposições externas. Sr. Presidente, parecer favorável. Parecer emitido em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação com voto pela abstenção da bancada do novo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, do regimento interno em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 105319, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei 7.275, 17 de maio de 2016, que torna obrigatória a presença de desfibrilador nos locais que menciona e da outras providências. Pareceres. Comissão de Constituição pela juridicidade, saúde favorável, esporte e lazer favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha e Léo Vieira. Dependendo de parecer da comissão de economia, e indústria e comércio. Permite parecer pela comissão de economia e indústria e comércio, dado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, o deputado Carlos Macedo altera, pretende alterar a lei 7.275 de 2016 para garantir a obrigatoriedade de desfibriladores nesses locais, centros de treinamentos, clínicas, laboratórios, onde se realizam testes ergométricos e outros exames congêneros. Parecer no mérito é favorável. Na verdade, ele está modificando uma lei de minha autoria, 7.275, que exige locais que fazem testes ergométricos, testes cardíacos. a bicicleta tem o desfibrilador. Ele discrimina os locais também? São os méritos? Não, ele inclui outros locais. Ok. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. a presidência chama atenção do relator da CCJ, deputado Márcio Pacheco. senhor presidente? Sim, deputado Flávio. Se for possível contribuir para chegar a um acordo com relação ao projeto do deputado André Lazzaroni e do deputado Rafael Pisciani, os nossos dois destaques vão no sentido de buscar aperfeiçoar o projeto em duas questões que para a gente são importantes do ponto de vista da política de habitação e da política de facilitação do acesso à casa própria por parte dos servidores públicos. São as emendas 7 e 9. A emenda 7 é que define o corte de cinco salários mínimos para o benefício dessa ação. Isso é importante porque cinco salários mínimos você tem aí um servidor que tem uma renda entre cinco a seis mil reais para ter esse benefício da alienação de um imóvel que é um subsídio para que ele tenha acesso à casa própria. Então a gente propõe esse corte dos cinco salários mínimos é mais alto do que o que se pratica nacionalmente geralmente se limita em três salários mínimos mas essa é uma política voltada diretamente para os servidores então tem razoabilidade que é um corte um pouco maior mas esse corte não pode perder uma referência de um corte social e aí a proposta é de definir cinco salários. a outra proposta é que esse projeto ele seja extensivo ao conjunto dos servidores públicos mesmo que seja preferencialmente para os da segurança pública que pela razão do exercício da sua função muitas vezes tem mais problemas inclusive a questão da residência não podem morar em qualquer lugar áreas de risco etc mas você vai fazer uma lei autorizando o governo alienar bens para fazer programas de habitação para os servidores não nos parece que o mais adequado seja fazer só para um setor dos servidores mesmo que esse possa ser o setor prioritário nos parece que tem que ser para o conjunto dos servidores para que você possa viabilizar uma política mais ampla inclusive de utilização de imóveis que estão subaproveitados que estão abandonados que seria muito importante vários países do mundo tem essa essa prática tem essa política seria importante que no Brasil a gente fizesse isso inclusive para aproveitar áreas de regiões centrais onde tem imóveis públicos abandonados subutilizados e ter uma política de habitação para esses lugares muitas vezes é uma forma inclusive de trazer vida comércio atividade econômica para esses lugares eu deputado Flávio eu questionei agora aqui o senhor me permite um esclarecimento ok a primeira emenda do deputado Flávio Serafini da bancada do PSOL trata sobre a questão da renda per capita e do valor do salário até o valor limite de cinco salários nessa mas ela cria critério também porque quem já tem imóvel não pode ter o financiamento ok presidente mas o problema desta emenda especificamente é a questão dos cinco salários e a per capita deputado Flávio o inciso terceiro pode ser retirado dessa emenda Marcelo acata ela como subemenda fica mantido o critério não possuir pode ser Flávio pode ser Renata essa é a primeira questão a segunda questão é que o regime que ele propõe na emenda de concessão porque a proposta do projeto é de alienação está dentro do processo da lei 8666 a concessão foge do escopo proposto do projeto original que a proposta é alienação e não concessão essa era a segunda emenda e a terceira do deputado Rodrigo Manin foi retirada senhor presidente Flávio entendeu Flávio se ele acatar o projeto quer que o servidor seja dono não concessionário mas tem mais uma coisa deputado presidente André Siliano deputado Márcio Pacheco deputado Márcio tem mais um outro aspecto que é a questão relacionada a ampliação do escopo do projeto para o conjunto dos servidores públicos esse é um outro ponto importante da emenda número 9 não se limitar aos servidores de segurança pode-se até estabelecer uma prioridade no conjunto de servidores mas não limitar a um segmento apenas esse é o debate da emenda número 9 não, é a 8 que fala da concessão eles fizeram destaque do 7 de 9 a 8 não está sendo destacada presidente eu queria aproveitar a oportunidade que o Serafim está participando em casa a sessão de hoje dizer que o projeto é para atender a área da segurança pelo que entendi lá atrás quando foi apresentar esse projeto da preocupação de dar uma oportunidade de habitação para esse segmento que é o segmento de segurança agora queria abrangir para todos os funcionários públicos aí eu acho que já fica muita alteração em relação a isso ok Flávio algum acordo presidente se tiver um acordo com relação a 9 a gente pode tirar aí parte da 7 não aí não é acordo aí não é acordo vamos para o voto assimila a 9 vamos dar uma votação a sobre a mesa que ele vem de destaque eu vou votar eu vou votar vamos colher os pareceres não ele quer ele quer tudo aí não dá pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro vamos para o voto quem quer tudo não tem nada senhor presidente eu vou eu vou seguir o parecer da CCJ porém porém para tentar ver se avança não sei se vai avançar mais aprovar a emenda número 7 com subemenda suprimindo o inciso 3 do artigo 4 nós vamos para o voto eu não vou aceitar eu não vou botar para votar vou votar o substitutivo não tem acordo eu não concordo com o acordo só estou dando o parecer vai valer o seu eu sei só estou dando o parecer só vou parecer pela comissão de servidores público deputado não é presidente só para concluir e eu também estou aprovando a emenda número 9 só para ficar registrado pela comissão de servidores público vamos à votação deputada Franciane Mota deputada Franciane Mota deputado Eleomar Coelho perdão deputado Flávio Serafina ele não é o mas pode é o substitutivo pode deputado Flávio vossa excelência poderá dar dar o parecer ao substitutivo acompanho o parecer dado pelo deputado Valdeque Carneiro pela comissão de segurança pública deputado delegado Carlos Augusto boa tarde presidente acompanho o CCJ pela comissão de política urbana deputada Zeidan acompanho o CCJ presidente pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro acompanho o parecer da comissão de economia pela comissão de defesa civil deputado Rosenberg Reis senhor presidente não desmerecendo as outras comissões mas essa é uma grande comissão uma comissão muito importante favorável ao CCJ senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella senhor presidente acompanho o parecer da CCJ então o destaque da bancada do PSL foi retirado é isso então vamos a votação do destaque a sobremesa destaque a emenda número modificativa 7 eu defendo senhor presidente então senhores parlamentares em votação para defender presidente em quero defender a emenda para discutir a emenda para encaminhar favorável a emenda deputado Flávio Serafim senhor presidente deputados deputadas buscava fazer um diálogo com o presidente da CCJ deputado Márcio Pacheco com o conjunto dos deputados para explicar qual é o ponto central dessa emenda que a gente apresenta já há na política nacional de habitação do Brasil no estatuto das cidades a previsão de que imóveis públicos sejam destinados para habitação de interesse social esse projeto dá um recorte de que esses imóveis sejam destinados prioritariamente para servidores ou seja deixa de servir ao conjunto da sociedade e passa a oferecer só uma parte da sociedade que são os servidores esse projeto pode ter sentido como parte de uma política de habitação de garantia de direitos desde que ele se estabeleça em critérios a quais servidores ele vai ajudar e a gente está propondo que tenha uma renda mensal de até 5 salários mínimos isso significa que servidores que vão ter renda até ao redor de 6 mil reais a nossa emenda ela fala disso a proposta original ela tem um corte maior que é de 7 salários mínimos alcançando aí fazendo com que os servidores tenham renda de até 8 mil reais possam ser beneficiados não nos parece o mais adequado então por isso a gente vinha dialogando com a comissão de constituição e justiça estende esse diálogo ao conjunto dos deputados se faz sentido a gente dá prioridade no uso dos imóveis públicos do estado do Rio de Janeiro para servidores que ganham 8 mil reais nos parece realmente que acaba criando uma distorção e algo que pode ser um direito uma melhoria para servidores que não são tão bem remunerados no caso do Rio de Janeiro estão há anos sem receber reajuste a gente tem lutado para que eles recebam esse reajuste mas a falta de um critério econômico que tenha relação com as políticas nacionais e com a realidade social brasileira pode acabar transformando algo que é importante para a garantia de um direito dos servidores numa distorção pela sua desconexão com a política nacional e com o que é praticado no Brasil para encaminhar contra o deputado Márcio Pachim Sr. Presidente eu entendi a posição do deputado Flávio Serafini mas eu continuo defendendo em primeiro lugar a disposição de que nós tentássemos aqui um acordo não chegamos um acordo e eu quero defender que em primeiro lugar a questão da per capita de cinco salários nós não podemos discutir acho que nós temos a possibilidade de outros servidores aderirem ao programa o outro destaque que trata da amplitude dos outros servidores eu tenho um profundo respeito pelo autor do projeto eu não tenho nenhum óbvio se nem poderia de maneira nenhuma não defender este benefício para outros servidores mas não é o escopo do projeto em respeito aos deputados aos ex-deputados André Lazzaroni e Rafael Pisciani se nós fizéssemos uma mudança de tal monta nós estaríamos desvirtuando o projeto que os dois assim defenderam então a questão não é de mérito Sr. Presidente ser contra ou a favor a emenda proposta pelo PSOL no sentido de dizer olha estes servidores podem e estes não não é isso até porque esta casa não faria algo dessa maneira mas para defender aquilo que se propõe o projeto do colega é preciso que se mantenha o que foi proposto então é nesses termos quero continuar aqui a minha defesa a nossa defesa contrário ao destaque apresentado então favorável ao contrário em votação aprovação da emenda modificativa número 7 senhores que aprovam isso estão rejeitados a sobremesa requerimento destaque a emenda modificativa número 9 deputado Flávio vai querer defender a emenda presidente se tem acordo com o deputado Márcio Pacheco com relação ao mérito da emenda se tiver um acordo com vossa excelência a gente pode retirar essa emenda e tão logo o projeto seja sancionado a gente apresenta uma emenda a lei para poder ampliá-lo parabéns e que os imóveis sejam possam ser destinados para o conjunto dos servidores parabéns então retirado destaque a presidência agradece em votação o substitutivo da CCJ senhores que aprovam o ministro que não estão aprovado vai autônomo nada mais a tratar na ordem do dia a sobre a mesa requer a inclusão do projeto de lei 507 de 2021 André Siciliano senhores que aprovam o ministro que não estão aprovado requer a inclusão do projeto de resolução 1513 de 2021 votado André Siciliano senhores que aprovam o ministro que não estão aprovado requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2534 de 2017 Elton Cristo senhores que aprovam o ministro que não estão aprovado requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1658 de 2019 requer a inclusão requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1658 de 2019 senhores que aprovam o ministro que não estão aprovado Elton Cristo requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3645 de 2021 deputado Rodrigo Amorim senhores que aprovam o ministro que não estão aprovado requer a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei nº 13.15.19, deputado Rodrigo Amorim, senhores que aprovam, por isso que não estão aprovados. Requer em que usam na ordem do dia... Projeto de Resolução nº 521, deputado Renato Zaque, senhores que aprovam, por isso que não estão aprovados. Requer em que usam na ordem do dia do Projeto de Lei nº 16.07, enfermeira regiânica, senhores que aprovam, por isso que não estão aprovados. Requer em que usam na ordem do dia do Projeto de Lei nº 33.48.20, deputado da enfermeira regiânica, senhores que aprovam, por isso que não estão aprovados. requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 33, 39 de 20, enfermeira Regiane se eu acho que aprovam, permaneça como está aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 33, 40 deputado de enfermeira Regiane se eu acho que aprovam, permaneça como está aprovado vamos dar uma oportunidadezinha, posso fazer um pela ordem? pode, ao final requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 29, 73 de 20, deputado de enfermeira Regiane requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 18, 34 de 20, deputado Rodrigo Amorim se eu acho que aprovam, permaneça como está aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 16, 17 de 12, enfermeira Regiane se eu acho que aprovam, permaneça como está aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 15, 54 de 19, enfermeira Regiane se eu acho que aprovam, permaneça como está aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 36, 76 de 21, deputado Eurico Júnior se eu acho que aprovam, permaneça como está aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 15, 55 de 19, deputado de enfermeira Regiane Senhor de Capro, o município está aprovado. Quem é que usou na ordem do dia do projeto de lei 2850, de 14, deputado enfermeiro, Senhor de Capro, o município está aprovado. Presidente. Sim, Alexandre. Presidente, o meu projeto também foi pedido para a inclusão na pauta e Vossa Excelência não cantou. Gostaria que cantasse o projeto que eu solicitei a Vossa Excelência durante a semana passada. Eu canto porque o instante existe. Cadê o projeto? Eu entreguei o senhor. Presidente. Entreguei o senhor. Vossa Excelência é urgência, deputado, não é inclusão. Faz a questão de ordem do número do projeto que eu autorizo, deputado. Presidente, eu não vou fazer a questão de ordem. Quando eu solicitei a Vossa Excelência, tendo em vista a solicitação... Já vai estar na pauta, deputado. Já foi colhida a urgência. A Excelência manda. Rainha da Zona Oeste. Presidente. Sim, Alexandre. Presidente, eu não sou rei e também não sou rainha, mas eu fiz também um pedido de tiver essas inclusões na pauta essa semana. Inclusive, eu estou colando aí na mesa. Não sei se... Pelo menos eu não ouvi, mas se tiver algum meu aí, se lembrar aqui do... Eu sei, deputado, mas como eu digo, desde 2007 há vários pedidos de inclusão. Tem que trazer aqui que também votar não significa que estará na pauta na próxima semana. A gente tem autorização do plenário para incluir. Mas, Vossa Excelência, faz chegar os números para mim, por favor. Está encerrada a sessão, passa-se ao expediente final. Senhor presidente. Presidente, é uma questão de ordem, presidente. Zé e Dan. Deputado, deputado delegado, depois deputado Zé e Dan e deputado Rodrigo. Ô, presidente, o meu nome é pela ordem não, só para destacar a presença do deputado Sostens aqui. Muita honra nos brindando com a presença aqui na sessão. Obrigado. 17 mil e nove. Presidente. Presidente, queria chamar a atenção para os colegas aqui, que uma das classes prioritárias para vacinação é o pessoal da saúde, os médicos, técnicos, enfermeiros, enfermeiras, o pessoal que limpa o chão dos hospitais. Mas no estado do Rio de Janeiro, está havendo uma divisão em relação a isso. porque eu queria destacar aqui que os profissionais de saúde da polícia militar, por exemplo, não estão sendo vacinados, na sua interesa. Os profissionais da polícia civil, da saúde, não estão sendo vacinados. Os bombeiros que vão vacinar nos quartéis não foram vacinados. Ou seja, vacinam os profissionais da saúde, mas excluem os profissionais da saúde e da segurança. No hospital, por exemplo, da polícia militar, está morrendo gente para caramba, cheia de covid, familiares, pessoal que está na linha de frente está morrendo. Aí eu ligo para o secretário Luizinho de saúde, perdão, Chaves, da saúde, e aí Chaves fala que é com o município. O município a gente não consegue falar. Poxa, isso é uma coisa inacreditável, você não vacina professor, você não vacina o profissional de segurança da saúde, que é grupo prioritário. São os culachos. Não é possível que o estado do Rio de Janeiro, tudo seja diferente. Tudo é diferente no estado do Rio de Janeiro. Vacina, repito, todos vacinam, todos os profissionais de saúde, mas não vacinam os profissionais de saúde e da segurança. Queria chamar a atenção para isso aqui, porque isso é o que está acontecendo, e a gente não consegue falar com o município. Só em época de eleição, né? Em época de eleição, o Eduardo Paes fala com todo mundo. Fora de eleição, não fala com ninguém. Queria chamar a atenção e pedir a ajuda de V. Exª. Muito obrigado, porque, de repente, o senhor, presidente, ele atende. De repente, o senhor, ele atende. Agora, o que não pode é o pessoal que limpa o hospital da PM, o pessoal que trabalha no hospital da PM morrer de Covid, porque todo mundo que está de frente na saúde foi vacinado, menos os profissionais da segurança da saúde. Obrigado, presidente. Muito obrigada, deputado, delegado. Gostaria de convidar a deputada Zeidã, que pediu para falar agora. Não, é só uma questão de ordem, para a inclusão na pauta, presidente. Renata? Oi. Deputada Renata? Oi, excelente. Era para pedir uma inclusão na pauta. Bom, o presidente já foi, então eu acho que agora não cabe mais. Tá, tudo bem. Peço na próxima. Obrigada. Deputada Zeidã, faz um favor, manda o número do projeto direto para o presidente André Siciliano. Não, eu já pedi, está em regime de urgência, isso aí, eu pedi inclusão na pauta agora. Eu peço que você tenha. Então, fala só o número, Zeidã. Fala. 1769 de 2019 e 3483 de 2020. Obrigada, Zeidã, foi anotado aqui. Tá, muito obrigada. Deputada Mônica Francisco, quer? É expediente final ou é? É expediente final? Eu sempre pedi para a deputada Zeidã. Não, não. É que o meu pedido, a minha intervenção, vai no mesmo caminho da deputada Zeidã para a inclusão de pauta. Bom, então também vou sugerir a mesma sugestão que dei para a deputada Zeidã. Mandar para o presidente André Siciliano e se quiser cantar agora o número do projeto, as secretárias já anotem. Obrigada, eu vou cantar então. É o 2905 de 2020 e o 3814 de 2021. Obrigada, presidenta. Nada. Bom, primeiro orador... Bom, agora vamos dar início ao expediente final. Primeiro orador escrito é o deputado Luiz Paulo. O senhor dispõe de 10 minutos regimentais. Muito obrigado, senhora presidente Renata Souza, senhoras e senhores deputados. O plenário discutia intensamente os danos da Covid na população fluminense e na população brasileira. E eu fiz questão absoluta de só ficar ouvindo o que queria novamente no expediente final, com mais tempo, me pronunciar sobre a matéria. Primeiro, a vida para mim está em primeiro lugar. O dom mais precioso que nós recebemos de Deus é a vida. E ela deve ser preservada. E aí eu me pergunto, é isto que está acontecendo no Brasil? A resposta é curta e objetiva. Não. Se não, vejamos. 28%, deputado Flávio Serafim, 28% dos óbitos acontecidos no Brasil, desculpe, 28% dos óbitos acontecidos por Covid-19 no mundo são oriundos do Brasil, do nosso país. 28% dos óbitos do mundo são originários no Brasil. Anteontem, ontem, o número de mortes diários no Brasil esteve no patamar de aproximadamente 202 mil e 800 óbitos. Com velocidade para se aproximar rapidamente dos 3 mil óbitos diários. estamos atingindo o patamar total, deputado Eliomar Coelho, de 300 mil óbitos, sendo que no Rio de Janeiro, 35 mil óbitos. Me pergunto, diante desses números, a vida está em primeiro lugar? Evidentemente que não. Mas a gravidade continua. Ainda há pouco, lia no Twitter que a Fiocruz aponta que a pandemia ainda deve piorar, deve piorar em 23 estados da nossa federação. e afirma a Fiocruz, este é o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. Repito, é o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. Ainda mais, ainda mais, verifico diversas demandas de diversos segmentos da sociedade brasileira fazendo projeções e afirmando que faltarão insumos para intubação em 20 dias. Faltarão insumos para intubação em até 20 dias. E pode até mesmo em muitos e muitos municípios, deputado Eleomar Coelho, faltar oxigênio. Isto é respeitar a vida? A resposta é novamente não. O Estado de São Paulo está decretando um feriadão de 10 dias como forma de combater a Covid. Juntando Semana Santa com Páscoa, antecipando feriados. Aqui no Rio de Janeiro, já se cogita, deputada Renata Souza, ter um feriadão desde o dia 30 de março até 4 de abril. Aproximadamente seis dias. Essas são as cogitações. São Paulo já a realidade e no Rio cogitação. E por que isso está acontecendo? Porque não está se respeitando a vida. Ainda mais, acabei, deputado Eleomar Coelho, de ver no Twitter que o presidente Bolsonaro e o presidente Fux, presidente da República e presidente do Supremo Tribunal Federal, iriam se encontrar para discutir um novo plano nacional contra a pandemia. E por que isto está acontecendo? Por que que esse encontro vai ocorrer? Pelas 300 mil mortes que já se registra nesse país e pelo acelerado crescimento da pandemia em todas as unidades federativas e em marcha acelerada em quase todas as unidades hospitalares desse país no sentido de não haver mais leitões de UTI. Aqui no Rio de Janeiro, o crescimento de procura por UTI cresce a 5% ao dia, mostrando claramente também que no Rio de Janeiro em no máximo 10 dias não terá mais nenhum leito para a UTI e as filas já estão se formando. E aí vem, eu ouço no plenário muitos ainda esquecendo que a prioridade é a vida e nada mais é importante do que a vida falarem e a economia? A ciência para proteger a vida tem que ser seguida. E a ciência para proteger a vida diz o que? Que nós precisamos de vacinação, vacinação, distanciamento, uso de máscaras e higiene das mãos, do rosto, enfim, das partes mais sensíveis de contaminação pelo Covid-19. e se diz também e a pura verdade que as pessoas estão morrendo de fome e estão mesmo e que a economia está abalada e está mesmo. Mas para enfrentar a Covid-19 e as suas variantes é que se tem o conceito de nação e de Estado. O Rio de Janeiro, pelo esforço desse parlamento de autoria e projeto do deputado André Siciliano, vai começar em abril o auxílio emergencial que pode chegar até R$ 300,00 para sambarcar 600 mil pessoas com renda inferior a R$ 178,00. O governo federal e esse auxílio do Estado será até 31 de dezembro de 2020. E o governo federal também está a prometer para abril quatro parcelas de R$ 250,00. Mas isso é suficiente? Não, deputado André Marcos, é muito pouco. E aqui teria, novamente, citar alguns números. O presidente Biden, que tomou posse em 20 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, substituindo o presidente Trump, que saiu da presidência, que foi derrotado nas urnas, felizmente, está injetando na economia americana 1,9 trilhões de dólares. Em moeda nacional, isso representa, deputado Eleomar Coelho, um dólar a R$ 5,54, R$ 10,5 trilhões de reais. R$ 10,5 trilhões de reais são 14 vezes o PIB do Estado do Rio de Janeiro, que está na ordem de R$ 758 bilhões. R$ 10,5 trilhões de reais é quase uma vez e meia o PIB nacional que está em R$ 7,5 trilhões de reais. E estou citando esses números porque competiria, sim, a União, a União, injetar dinheiro na economia, dar auxílios emergenciais relevantes, no mínimo na ordem de R$ 600, reais, enquanto perdurar esse clima pandêmico que nós estamos vivendo. Injetar dinheiro para os pequenos empresários, para as médias e pequenas empresas, para resgatarem a possibilidade dessas pequenas e médias empresas não quebrarem. de R$ 9,5. Ah, tem aí a questão do teto do gasto, mas o que é mais importante, deputado Eleonar Coelho? É o teto do gasto ou a vida da população brasileira? Roda dinheiro e rodar dinheiro emitir título de dívida pública. É isso que tem que fazer para injetar na economia. A inflação não está ainda em volumes desesperadores. Ontem mesmo o Banco Central aumentou a taxa Selic em 0,75%. Isto é, colocou os juros a 2,75% exatamente para segurar a inflação. Nós temos que considerar nesse país que a vida dos brasileiros é que importa. Que esta nação será sua erguida, inclusive a sua economia, às custas do trabalho do povo brasileiro que precisa sobreviver. Essa que é a questão central. Então, temos que realmente marchar nessa direção. Claro que a educação é importante, claro que a economia é importante, tudo, essas são áreas inclusive prioritárias e a saúde é importante, todos esses segmentos são importantíssimos, mas nesse momento a preocupação é sim, é com saúde e com vida. Esse número era aterrorizante, 300 mil, quase 300 mil óbitos no Brasil. Nós estamos sendo responsáveis por 28% dos óbitos no mundo. Eu me lembro, deputada Rosana Félix, que eu conversava com vossa excelência na primeira onda da pandemia, lá pelo meados de 2020, os números de mortes que eu via na Itália, 750 mortes por dia. Eu fiquei em perplexidade. Nós estamos atingindo a casa das 3 mil mortes, quatro vezes a mais do que morreu na Itália no pico da pandemia. então eu queria chamar a atenção porque é necessário no meu entendimento a maioria das rosas, todas as rosas é impossível, porque vão ter sempre segmentos negacionistas. Mas a grande imensa maioria das rosas clamassem pela vida, pela prioridade absoluta de se minimizar o impacto da pandemia para que os governos, principalmente o governo federal, no auxílio dos estaduais e dos municipais, enfrente esse problema de frente, mas enfrente mesmo, mesmo que tenha que injetar bilhões de reais na nossa economia. Senhor Luz Paulo, deputado Luz Paulo, senhora presidente, vivemos um estado de terror no estado de medo. Ninguém mais vive, está todo mundo a temer e a esperar a morte. Não podemos continuar assim. Então, eu proclamo a todos que insistamos nesse tema porque as nossas vozes precisam serem ouvidas e se insistirmos o serão. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Convido a deputada, na verdade, faço uma solicitação à deputada Célia Jordão para tomar assento aqui em meu lugar porque vou precisar me retirar e a senhora, como é a última inscrita, a senhora poderia ocupar aqui o lugar da presidência, por favor, por gentileza. E convido já de antemão o deputado Paul Bell para fazer o uso de seus dez minutos regimentais no púlpito da alérgica. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Alérgica. Maria Júlia Coutinho, vulgo Maju. quer dizer que o choro daquele que está passando fome é livre, dona Maju. É muito fácil quando se tem um salário de mais de 60 mil reais certinho caindo na sua conta todo mês você chamar uma pessoa decente, trabalhadora que está ali lutando para levar o seu sustento para a sua casa mandar e dizer que o choro é livre, dona Maju. Vergonha, muita vergonha o que você e alguns vagabundos travestidos de artistas pregam, pregam o medo, o terror, mas o salário de vocês estão certinho na conta. Todo mês o que vocês querem é destabilizar um governo tudo pelo poder e pelo dinheiro. Tudo pelo poder e pelo dinheiro. Eu quero ver quem vai sustentar o chefe de família e a sua família sem trabalhar. infelizmente, infelizmente, prefeitos e governadores estão rasgando a nossa Constituição, ferindo o artigo 5º, direitos fundamentais garantidos pela nossa Carta Magna, pela nossa Constituição Federal. Cadê o direito de ir e vir? Cadê o direito à vida? Direito à vida é você poder sustentar seu filho, sua filha e sua família. E vocês pregam o lockdown. Né? Eu quero ver quem vai sustentar a barriga dos trabalhadores, das pessoas que precisam ir correr atrás do seu sustento. quem vai sustentar quando a barriga roncar de fome? São vocês da esquerda que pregam o lockdown? São os artistas que pregam o fiquem em casa? Vocês vão sustentar os trabalhadores do nosso país? As pessoas que precisam levar o sustento para casa? Queria fazer também uma proposta aqui aos deputados socialistas. Vocês que pregam o socialismo, socializem o salário de vocês, socializem, dividam com esse que está necessitado e não está podendo trabalhar, que está tendo o seu direito impedido de ir e vir? Socializa! A hipocrisia tomou conta da política nacional. Politizam a pandemia para defender interesses pessoais. Falei aqui anteriormente, esses mesmos que pregam o lockdown estavam aglomerando nas eleições pedindo voto. Ué, mudou? O COVID não contaminava nas eleições? Respondam! Por que vocês estavam na rua com bandeiras, panfletando, pedindo voto? respondam! E agora querem que todo mundo fique dentro de casa, que o comerciante que vende de dia para comer à noite com a sua família feche as portas. É muito fácil para nós que temos o salário certinho em toda conta, todo mês na nossa conta. O meu está caindo aqui todo mês, de vocês, deputados, cai todo mês na conta. Agora, do trabalhador que tem que ir para a rua vender, que tem que abrir o seu comércio, que paga aluguel, não está não. Não está não. Eu me lembro que em março do ano passado, o protocolei está aqui, um PDL onde reduziria o nosso salário de parlamentares em 50% e os outros 50% usaríamos no combate a essa pandemia. O PDL não andou. o PDL não andou. E eu faço mais uma proposta aqui a vocês, parlamentares hipócritas. Vamos cancelar os nossos salários e vamos combater a pandemia. Vamos cancelar? Vamos cancelar o salário dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores que pregam o lockdown e eu cancelo o meu. E vamos usar, utilizar esse salário no combate à pandemia. As cidades turísticas estão sofrendo com as atitudes ditatoriais. E eu tiro, por exemplo, a região dos lagos, especificamente Cabo Frio, cidade onde nós temos uma múmia como prefeito, que se vangloriou, que reuniu mais de 10 mil simpatizantes na eleição. e hoje ele assassina a economia daquela cidade fechando o comércio. Quem vai sustentar a família do garçom, do restaurante, a família da cozinheira, do gerente, do copeiro? É você, prefeitinho de Cabo Frio? É você que vai sustentar? Acredito que não. não vai ser lógico. Vocês querem criar o medo, o terror na população. E que isso valha para os outros prefeitos do estado do Rio de Janeiro, para os governadores, para os prefeitos de todo o Brasil. Vocês estão matando as pessoas de fome. É muita hipocrisia. Os ônibus estão lotados. Os transportes públicos cheios. Cheios. e vocês não querem deixar a população trabalhar. Aí vem com desculpa. Os leitos dos hospitais estão cheios. Sempre tiveram cheios os leitos dos hospitais. A saúde do Brasil, dos municípios, dos estados que compõem a nossa confederação, a saúde é falida, combalida, fruto da roubaleira que imperou anos em nosso país, em nosso estado. Aí vem falar para cá, o Covid está ocupando todos os leitos. Nunca tivemos leitos, nunca tivemos saúde decente. E vocês querem politizar e querem matar porque quem mata de fome está matando. Matou, está matando. A corrupção matou e mata mais do que qualquer pandemia. A corrupção matou e mata mais do que qualquer pandemia. Mais uma vez, detentores de cargos públicos, mais uma vez, detentores de cargos públicos, governadores, deputados, vereadores, senadores, vamos cancelar os nossos salários e vamos doar esse dinheiro para o combate ao Covid. Para matar a fome de quem vocês não querem que trabalham. Vamos fazer isso. Chega de hipocrisia. Não dá para aturar mais. Vocês politizam a pandemia o tempo todo. Ninguém traz uma solução. Só politizar, politizar, politizar a pandemia. Pelo amor de Deus, é muito fácil. É muito fácil falar em lockdown, mas o salário está todo mês na conta, assim como o nosso, aqui no parlamento. A geladeira cheia. É muito fácil. Agora, quero ver pagar a conta de um lojista, de um comerciante, de um ambulante. É triste o que nós estamos assistindo. Pessoas querendo trabalhar e ter o seu direito de cercear, de ir e vir. é triste isso. Vamos fazer o seguinte também. Vamos cancelar a cobrança de IPTU, de IPVA, de gás, luz, todos os impostos. Vamos cancelar porque a população não vai trabalhar. Como é que ela vai pagar? Ou vocês têm a fórmula mágica para isso tudo? Tem a fórmula mágica? Não tem. Não existe fórmula mágica. vocês querem assassinar a economia do país, do estado, dos municípios e culpar o governo atual. Criar o medo na população. Dá nojo de ouvir, dá nojo de ouvir que a população tem que ficar em casa. E quem vai sustentar? Quem vai sustentar o filho daquele ambulante que precisa que o pai trabalhe para levar o leite e o pão todo dia para casa? Quem vai sustentar? Quem vai assumir essa responsabilidade? Porque os mesmos que pregaram o lockdown, o medo, foram às ruas pedir voto, aglomeraram. Aí vem para cá pousar de bom moço preocupado com a vida dos outros. Está preocupado nada. Andavam de bandeira panfletando nos terminais, nos locais onde tinha gente para poder pedir voto. Aí vem para cá dizer que tem que ter lockdown, tem que ter um cacete, tem que deixar o povo trabalhar. Para concluir, deputado Paul Bell. Para concluir, presidente, fica a minha indignação com a politização da pandemia e a hipocrisia que alguns políticos do nosso país, do nosso Estado, vêm pregando e usando esse momento sensível para defender interesse próprio, o interesse do poder e do dinheiro. Sem mais, presidente. Próximo orador inscrito, deputado Eleomar Coelho. Presidente, me escreve, por favor, deputado Flávio Serafini. Senhora presidente... Tudo bem, presidente? Senhora presidente, do expediente final da sessão do dia de hoje. Nobre deputada, quem está presidindo é a... Célia Jordão. Deputada Célia Jordão, perdão. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, servidores, aqueles que nos assistem pela TV da Légia, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. eu hoje fiz uma intervenção em plenário onde eu dizia onde eu dizia do que aconteceu na cidade de Araraquara que simplesmente foi adotado lockdown completo, total e numa semana 50% caiu o número de mortes provocado pela Covid-19. quer dizer, tem modos, tem formas de impedir o avanço da Covid-19. Primeiro, sendo fiel aquilo que está nos protocolos, colocando em prática aquilo que está, estão nos protocolos elaborados pelos profissionais da área da saúde, pelas autoridades sanitárias. questões do afastamento é fato, reduz a propagação da infecção, o uso da máscara reduz a propagação da infecção, a higiene, o uso do álcool gel, 70%, reduz, ou seja, o protocolo elaborado por quem entende do assunto, por quem está na frente do combate à pandemia, quer dizer, são protocolos feitos com seriedade e responsabilidade. parece que as coisas não são tratadas por esses profissionais, pelos cientistas, parece que os negacionistas dizem que não é nada disso. Então, é claro que fica muito complicado, porque há uma irracionalidade que permeia a ação destes que atacam aqueles que defendem a vida. Quando se alcança a cifra absurda, não, dessa vez eu vou usar, eles vão entrar na guerra, eles vão. Quando se alcança a cifra absurda de 28% dos óbitos acontecidos no mundo por conta da Covid-19, 28% que é um número expressivo, é quase um terço, acontece aqui no Brasil. E acontece no Brasil porque não se tomou as providências que deveriam ter sido adotadas desde a primeira hora, desde a primeira hora. Ora, se tivesse adotado providências desde a primeira hora, com certeza nós não estaríamos nos encontrando na situação que se vive realmente de verdadeiro horror. 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 Quer dizer, ser registrado que estamos vivendo o maior colapso na área de saúde e da história deste país, quer dizer, se alguém não está atento para isto daí, realmente é complicado. Se alguém não está atento para 23 estados daqui a pouco não ter a menor condição de continuar o tratamento da Covid, parece uma loucura, todo mundo coloco, se o entendimento a predominar passará a ser este. Daqui a dez dias no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, previsão de que daqui a dez dias não haverá mais leitos disponíveis, quer dizer, realmente é uma coisa, é um contrassenso. Quando a gente diz que as medidas têm que existir e têm que partir do governo federal, que é quem dispõe nas suas mãos dos recursos financeiros, inclusive para jogar dinheiro na economia e fazer com que realmente as pessoas não morram de fome. É isso daí. Nos Estados Unidos, o 1,9 trilhão que foi aprovado pelo Congresso Nacional e o governo não está disponibilizando, parte dele é exatamente para colocar na mão do cidadão que está em dificuldades financeiras, 1.700 dólares. Sabe o que significa 1.700 dólares por pessoa? o Estado é que tem que chegar ao socorro, ao socorro exatamente dos trabalhadores, desses que estão por conta de impedimento das suas atividades, deixando de levar para as suas casas exatamente a alimentação, a comida para a família. Veja bem, há uma divisão que tem que acabar, porque tem pessoas que para eles só existem a cadeia produtiva, e quem é que faz, quem é que garante a existência da cadeia produtiva? é exatamente a cadeia operativa constituída dos trabalhadores, dos trabalhadores. Então, não adianta ter a cadeia produtiva com capacidade de funcionar na plenitude, de forma plena, se não tem exatamente para tocar, para fazer alavancagem do desenvolvimento e do funcionamento da cadeia produtiva, se não tiver a garantia da saúde daqueles que pertencem à cadeia operativa, que são os trabalhadores do nosso país. Então, é isso que a gente tem discutido e conversado na Assembleia Legislativa. Inclusive, a Assembleia Legislativa, hoje, inclusive, eu falei isso e vou ressaltar mais uma vez, enfatizar, a Assembleia Legislativa é uma casa política. E, quando nós discutimos tudo o que está acontecendo no universo pandêmico, tudo, quando nós discutimos isto, nós estamos discutindo uma política. Quer dizer, quem é responsável pelo sucateamento do SUS? Há muito tempo que a gente vem brigando. O SUS tem que ser fortalecido e o SUS tem sido esvaziado. O Sistema Único de Saúde, que se ele não estivesse esvaziado, ele estivesse funcionando como foi proposto para ele na existência dele, se tivesse isto daí garantido, com certeza não estávamos vivendo o tal do colapso maior da história do país. Colapso. E isto daí, o que é? Saúde. Saúde pertence a o quê? Saúde é uma política pública, política pública da saúde. Então, é bom a gente colocar isto daí, porque as pessoas acham está politizando. Mas, eu tenho que discutir a política da saúde que está sendo colocada em prática. Aquilo que eu discordo politicamente de como que deveria estar funcionando e não está, é um direito meu, é prerrogativa minha, como parlamentar, como deputado estadual do Rio, do estado do Rio de Janeiro, é prerrogativa e dever meu estar discutindo politicamente o desastre que nós estamos assistindo e as providências para barrar o avanço não estão sendo tomadas, infelizmente, porque dia a dia aumenta mais o número, é registrado o aumento do número de mortes por conta da Covid-19. Então, a gente tem que fazer esse debate de forma clara, de forma sincera e de forma correta, não é isso que a gente está vendo ocupar a tribuna, não tem, mostra um despreparo, mostra falta de conhecimento, mostra um ser não civilizado e totalmente desprovido da humanidade, é isso daí, é isso daí. Então, eu gostaria de encerrar aqui as minhas considerações, no dia de hoje e dizendo, nós temos que realmente tomar providências mais rápida possível, eu tenho, para fechar, presidente, eu só queria dizer o seguinte, eu lancei uma proposta há bastante tempo no sentido de reforçarmos a alavanca política para colocar em funcionamento ela e impedir o avanço da pandemia. Isto daí é a única forma que a gente poderá servir para salvar e tomar rumos diferentes na política da saúde do nosso país, como tem sido adotada até os dias atuais. Desumana, é realmente um verdadeiro desastre e que está horrorizando o mundo, ao ponto de o mundo começar a dizer que está preocupado com o Brasil. Olha aí a coisa, São essas minhas considerações pelo dia de hoje, muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson já se inscreveu e até vou propor a vossa excelência como eu era a última oradora inscrita, eu vou inverter o meu lugar com vossa excelência, então, está com a palavra. Obrigado, deputada Célia. Eu venho à tribuna hoje para debater essa situação que a gente está chegando na pandemia no Brasil e a minha preocupação com o estado do Rio de Janeiro. a gente tem assistido todos os dias o Brasil ultrapassou a média de 2 mil mortos por dia e há dois dias que quase batemos 3 mil mortes. Dessa vez, por sorte, o estado do Rio de Janeiro está demorando a ter uma piora no seu número de mortes. Mas, ao invés do governador, ao invés dos prefeitos aproveitarem que, dessa vez, a situação piorou primeiro no restante do Brasil para tomar medidas para que a situação não fique tão grave aqui, o que é que o governador Cláudio Castro tem feito e o que vários deputados hoje aqui defenderam? Que a gente continue sem controle das atividades, sem diminuir a interação social, sem aumentar o distanciamento social, até que a situação exploda de vez. A verdade é que eu tenho visto algumas falas de deputados dizendo que se quer politizar a pandemia. O que é politizar a pandemia? A gente está diante de uma doença que é transmitida por um vírus que ainda não tem remédio contra esse vírus. Então, cada vez que a pessoa contrai o vírus, ela pode morrer ou pode ter sintomas leves. Depende de cada organismo. Mas a medicina ainda não consegue tratar essa pessoa para que consiga eliminar o vírus com segurança. Por isso, no Brasil já morreram quase 300 mil pessoas. É muita gente. Não houve, nas últimas décadas no Brasil, nenhum outro motivo, nenhuma outra doença, nenhuma outra causa que tenha matado tanta gente em um ano como essa pandemia matou. Se não há remédio, o que pode ser feito contra o Covid-19? Evitar o contágio. Como é que se evita o contágio? Não tendo relação, contato próximo com pessoas infectadas. Mas se não se sabe quem está infectado e quem não está, porque a pessoa demora muitas vezes para desenvolver os sintomas, em alguns casos nem desenvolve os sintomas, o que pode ser feito? Distanciamento social. Evitar aglomerar, evitar se relacionar fisicamente com outras pessoas o máximo que você puder. É possível paralisar a sociedade toda? Evidente que não. Mas dependendo do quadro de contágio, você tem que paralisar cada vez mais atividades. É o momento que a gente vive agora. O Brasil inteiro já está no vermelho. No estado do Rio de Janeiro, a capital já está em vermelho. Toda a Baixada Fluminense já está em vermelho. O resto do estado está chegando no laranja. O que isso significa? Que as pessoas estão se contagiando muito rapidamente e que os serviços de saúde não têm mais capacidade de atender as pessoas. Hoje, por exemplo, 95% dos leitos de UTI na cidade do Rio de Janeiro estão ocupados. Está chegando a quase 100%. E aí, o que vai acontecer? As pessoas vão passar a morrer aos montes nas filas dos hospitais. Aí o deputado vem e fala sempre morreu gente no país por falta de saúde. Sim, a nossa saúde pública no Brasil nunca foi da maneira que a gente deseja. Mas se uma pessoa chegava infartada no hospital, na maioria das vezes ela entrava, tinha um leito, nem que fosse um leito no corredor. Agora, o que nós estamos vivenciando é que nós temos uma doença que está matando muito mais do que todas as outras que sempre mataram, infarto, câncer, todas as outras. Nunca, nenhuma doença matou tanto quanto o Covid. e ela está chegando em uma fase onde ela está matando cada vez mais. Repito, estamos chegando no Brasil a mais de 2 mil pessoas, quase batendo 3 mil pessoas mortas por dia. Olha o deputado que vem e fala eles querem que quebrem os negócios. É hipocrisia desse deputado. É hipocrisia. Porque quando batermos 3 mil, 4 mil mortos, os corpos começarem a se amontoar, tiver que contratar geladeira para que os corpos não apodreçam nos hospitais sem capacidade de guardá-los, ele vai fazer o quê? Se esses deputados que andam sem máscara, que causam aglomeração, que disseminam desinformação na sociedade, se o presidente da república, que é o maior disseminador de desinformação na sociedade, não fizesse isso, certamente hoje teríamos no Brasil menos mortes, menos gente contagiada, menos desinformação e, por isso, menos necessidade de medidas mais rígidas de distanciamento social. O distanciamento social, ele é cada vez mais rígido à sua necessidade, quanto maior é o índice de contágio. Se todo mundo cumprisse os protocolos, se todo mundo evitasse aglomeração, se todos os setores que pudessem adotar o trabalho remoto o adotassem, se o transporte público funcionasse sem superlotação, a gente conseguiria cada vez mais controlar o contágio e cada vez menos necessidade de paralisação de mais atividades. Só que é justamente porque isso não acontece, porque esses atores, esses deputados que vêm aqui na tribuna disseminar mentira, fazer ataques a outros parlamentares, ficam disseminando desinformação, ficam instigando as pessoas que estão desesperadas a ir para a rua, a se aglomerar, ao invés de garantir condições dessas pessoas ficarem em casa. Nós do PSOL temos desde o início defendendo auxílio emergencial, política de renda mínima, para que as pessoas possam ficar em casa, para que a economia funcione. Vamos lembrar, no ano passado, Bolsonaro era contra o auxílio emergencial, depois aceitou que fosse de 200 reais, mandou uma mensagem para a Câmara propondo auxílio emergencial de 200 reais. A Câmara, com uma atuação muito firme do PSOL, aumentou o auxílio emergencial para 600 reais, podendo dobrar, no caso de famílias chefiadas por mulheres. Qual foi o resultado desse auxílio emergencial? Tirou milhões de pessoas da pobreza, garantiu que várias famílias não morressem de fome, fez com que a economia brasileira caísse muito menos do que se projetava. Então, qual é a saída para a crise agora? Era um auxílio emergencial decente, que garantisse para as pessoas condições de ficar em casa, condições de enfrentar a pandemia, é adaptação do nosso parque produtivo para enfrentar um momento como esse que a gente está enfrentando. Ao invés disso, o que é essa direita bolsonarista e cada vez mais o governo do Estado do Rio de Janeiro propõe? Obscurantismo, ataques à medicina, frasiologias, estão querendo politizar a pandemia. O que é politizar? A ciência, os sanitaristas, os médicos, todos dizem distanciamento social, protocolos rígidos e vacina. O presidente da República se negou a acusar um contrato com a Pfizer no ano passado, laboratório, que oferecia 70 milhões de doses para o Brasil. Se aquele acordo tivesse sido fechado no ano passado, hoje, a Pfizer já teria repassado ao Brasil mais de 20 milhões de doses. Sabe o que isso significa? Que praticamente todos os idosos do Brasil já estariam vacinados. E você sabe o que acontece quando os idosos são vacinados? As mortes de idosos caem. os números estão começando a ser consolidados. Mas já caiu entre 35% a 50% o número de mortes de idosos com mais de 90 anos que já receberam a segunda dose da vacina. Estão morrendo cada vez menos aqueles que são vacinados. E por que a gente tem pouca vacina no Brasil? Porque Bolsonaro foi incompetente. Porque Bolsonaro boicotou o acesso à vacina. Hoje, dois terços das pessoas vacinadas no Brasil usaram a vacina do Butantan. Quem não se lembra o que Bolsonaro falou da Coronavac? Chamou de vacina. Disse que ia fazer mal, que ia transformar em jacaré. Quando teve uma pessoa que se suicidou e que estava fazendo teste no uso da Coronavac, ainda não se sabia que o óbito dela tinha sido decorrência de um suicídio, Bolsonaro comemorou essa morte e disse mais uma que Bolsonaro ganha. É um comportamento genocida. É um comportamento de alguém que está tomando medidas e boicotando outras que estão levando a população a morrer. Ele está fazendo a população morrer. Por isso, cada vez mais nas redes sociais sob a hashtag Bolsonaro genocida, porque é alguém que está provocando a morte da população. E esses deputados que vêm defender que fique sem máscara, que faça aglomeração, que quem está defendendo que se faça distanciamento social é hipócrita, esses deputados que estão fazendo isso fazem couro com essa política genocida. Querem disfarçar o fracasso do Bolsonaro para garantir acesso à vacina. Querem isso, sim, politizar o enfrentamento à pandemia. O que não vão parar de politizar e seguir o que dizem as autoridades sanitárias? O que não vão parar de politizar e seguir o que dizem os especialistas, os sanitaristas, os infectologistas, pessoas que dedicam as suas vidas a estudar como se dissemina uma doença? Hoje a gente discutiu aqui no plenário, morreu o ex-vereador de Niterói, Renatinho, acabou de morrer o senador-major Olímpio do estado de São Paulo, que não era idoso, não era do grupo de risco, morreu. Hoje já está nos jornais, aumentou em 10% o número de mortes entre os jovens com coronavírus diante dessas novas variantes. A situação é muito grave. A Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo recebe uma denúncia de aglomeração por minuto. A Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo recebe uma denúncia de aglomeração por minuto. E aqui no Rio de Janeiro? A gente nem sabe que no Rio de Janeiro não tem nada. O governo não correu atrás de vacina, o governo suspendeu a única resolução que dizia qual é o limite para as aulas continuarem presencialmente. Tinha uma resolução que dizia que o limite é a bandeira vermelha. Chegou na bandeira vermelha é porque está tendo muito contágio e pouco leito do hospital. Então chegou na bandeira vermelha para as aulas. Só que ele quer deixar a bar funcionando, ele quer deixar a restaurante funcionando. Aí o que ele faz? Faz a escola funcionar também para sustentar isso sem um discurso hipócrita de que as escolas vão ser a última a parar. Mas se ele não está parando nada, as escolas vão parar quando? Nunca? Quando os corpos estiverem amultuados na porta do palácio? É um absurdo que a gente está vivenciando. Para concluir, deputado Flávio. um dia triste porque foi um dia de perdas, um dia de mortes. Eu, especialmente, perdi o companheiro Renatinho, parceiro de muitas lutas. E chego no plenário e tenho que ver esse show de horrores, de negacionismo, de distorção, de agressividade. Para para pensar se essas pessoas que pegaram o Zé Gotinha, um personagem histórico da defesa da vacinação do Brasil, foi importante para ajudar o Brasil a universalizar o acesso à vacina para que a população compreendesse a importância de se imunizar. Esses personagens pegaram o Zé Gotinha e colocaram uma seringa em formato de fuzil na mão dele para ficarem fazendo propaganda. Isso é gente que só defende a violência, só defende a morte, que só defende essa linguagem da agressividade. Não defendem a vida, não se deixem enganar. Você que está com dificuldades, você que não consegue trabalhar, que está sem dinheiro, que está com o seu negócio fechando, o governo tem que garantir. A gente aqui no Rio aprovou o SuperaRio. Vai ter renda emergencial para os mais pobres e vai ter financiamento subsidiado para os comerciantes. Agora, o que não dá é para fazerem política de morte e empurrarem, seja o trabalhador, seja o comerciante, seja o empresário, para a morte. Isso é que não dá para acontecer. Obrigado, senhora presidente. Boa tarde, deputados e deputadas que ainda acompanham virtualmente esta sessão, nesse expediente final, peço licença para fazer uso da palavra aqui da presidência interina, tendo em vista que presencialmente os deputados já não se encontram. Cumprimentar aos que nos assistem pela TV Alerje, aos funcionários desta casa, o nosso muito boa tarde. Faço uso da palavra para destacar os trabalhos do meu gabinete, da participação efetiva que tenho tido, principalmente, nas questões que dizem respeito ao desenvolvimento econômico do nosso Estado e aqui eu rendo as minhas homenagens a todos os deputados e deputadas desta casa que, independente da bandeira que carregam, têm feito um esforço comum, um esforço plural para que nós possamos somar forças no que diz respeito ao desenvolvimento do nosso Estado, no que diz respeito a contribuição que esta casa vem dando na questão do enfrentamento a essa pandemia. Dizer que hoje foi um dia muito especial pela instalação de duas comissões importantes nesta casa. A primeira delas, às 10 da manhã, que foi a CPI, presidida pelo deputado decano desta casa, deputado Luiz Paulo, um deputado extremamente experiente, brilhante, e da qual esta CPI tem como objetivo investigar os critérios de divisão do Fundo de Participação Especial aos Municípios. Também serei membro efetivo desta comissão na missão de contribuir junto com os demais membros desta comissão aos trabalhos que serão capitaneados pelo deputado Luiz Paulo. Quero aqui destacar que o meu município em Angra dos Reis é um dos municípios que vem sendo prejudicado por esta divisão que nenhum de nós ainda compreendemos o porquê da queda deste repasse dos royalties. A outra comissão de extrema importância também instalada foi uma comissão da qual eu fui autora do requerimento que é a Comissão Especial de Indústria Naval de Offshore de Petróleo e Gás. Quero agradecer a todos os deputados e deputadas que fizeram o apoiamento a este requerimento e agradecer também aos deputados membros efetivos e suplentes desta comissão são eles o deputado Rosenberg Reis Felipe Peixoto Valdeque Carneiro Rubem Bontempo e Márcio Gualberto. A indústria naval ela tem funções estratégicas para a economia do Brasil tem no Rio de Janeiro o seu nascedor e ainda hoje representa a maior concentração das atividades relacionadas. O segmento de defesa militar garante a segurança do país com navios de guerra pesquisa e desenvolvimento de sistemas navais para a proteção da costa marítima. A indústria mercante por sua vez visa o transporte em águas interiores com navios de pesquisa navios e barcos pesqueiros além do transporte marítimo de carga e de passageiros. Já o segmento offshore compreende a operação de plataformas navios sonda FPSO's e outras embarcações que suportam a exploração e produção de petróleo e gás natural. Também fazem parte do setor naval a indústria náutica com a construção e reparação de embarcações de esporte turismo e lazer e a indústria de peças. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país e concentra hoje o maior contingente de trabalhadores especializados nessa indústria com um número significativo de estaleiros de diferentes esportes e atividades. Mas é importante voltarmos à origem de tudo. São quase cinco séculos da história do setor iniciada em maio de 1531. Por ordem de Martim Afonso de Souza num estaleiro erguido no atual bairro da Urca no Rio de Janeiro. A indústria de construção naval no Brasil ela remonta aos tempos coloniais período em que os portugueses transformaram a empírica marinharia medieval em uma ciência que permitia navegar com relativa segurança. A posição geográfica estratégica do Brasil em relação à rota da Índia e à grande disponibilidade de madeira de boa qualidade foram os elementos necessários para a instalação de estaleiros tanto para a reparação de embarcações como para projeto de construção naval. O mais importante estaleiro até meados do século XIX foi o arsenal da Marinha da Bahia em Salvador fundado por Tomé de Souza. Ao ser instalado em 1549 veio de Portugal um grupo de artífices especializados em construção naval. Em 1666 surge na ilha do Governador uma fábrica de fragatas situada na ponta do Galeão. Nela foi construída a nau Padre Eterno por volta de 1610 tida como o maior navio existente no mundo. Crescia a indústria naval brasileira com estaleiros particulares como o que existia em 1711 em Cananeia e no Rio de Janeiro. Na transferência da capital federal da Bahia para o sudeste cria-se em 1763 o arsenal da Marinha do Rio de Janeiro. Outros arsenais da Marinha foram organizados pelo governo português no litoral brasileiro em Recife e Belém. Em 1846 Irineu Evangelista de Souza o Barão de Mauá inaugurou o primeiro estaleiro do país na ponta da areia Niterói construído com capital privado o estaleiro foi considerado como um marco importante do processo de industrialização do país construiu cerca de um terço dos navios de guerra utilizados no conflito com o Paraguai. A construção naval com parque industrial moderno ocorre no governo do presidente Juscelino Kubitschek de 1956 a 1961 que criou o plano de metas que implantou a indústria automobilística construiu a malha rodoviária e implantou a indústria de construção naval a política de desenvolvimento da indústria naval brasileira teve como seu ponto de partida a lei do fundo de marinha mercante de 1958 criado com o objetivo de prover recursos para a renovação ampliação e recuperação da frota mercante nacional evitar a importação de navios diminuir despesas com o afretamento de navios estrangeiros assegurar a continuidade das encomendas de navios e estimular a exportação de embarcações a indústria naval seria para o Rio de Janeiro o que a indústria automobilística foi para São Paulo na época foram criados o grupo executivo da indústria da construção naval e a comissão de marinha mercante que viria se transformar na Sunamã Superintendência Nacional de Marinha Mercante em 1967 o governo Costa e Silva começa um novo ciclo de investimentos em infraestrutura foram criadas políticas específicas para o desenvolvimento do setor naval o plano de emergência de construção naval e os dois programas de construção naval os armadores tinham acesso aos financiamentos e subsídios sob a condição de concordarem com as especificações dos navios foram protegidos da concorrência internacional através das chamadas conferências de frete que dividiam o transporte de cargas bilateral de longo curso entre as empresas de bandeira brasileira 40% do volume do frete as da bandeira estrangeira 40% e o mercado livre 20% foi o período em que o Brasil se tornou o segundo maior construtor naval mundial em 1983 a gestão financeira dos contratos de financiamentos a construção naval passa para o BNDES as operações são enquadradas pelo conselho diretor do fundo de marinha mercante e a aprovação dos financiamentos fica sob a responsabilidade do ministério dos transportes em 1987 a sunamã foi extinta a concessão de prioridades aos projetos financiáveis passou a ser atribuição do conselho diretor do fundo de marinha mercante com a diretoria do BNDES aprovando os financiamentos o ano de 1990 marca a liberalização do transporte marítimo de longo curso que expôs os armadores brasileiros a concorrência internacional ficou claro que as empresas locais não tinham porte para enfrentar grandes operadores em escala mundial apesar de criticada a desregulamentação ocorrida no governo Collor tornou concreta uma situação que já ocorria na prática desde 1985 as encomendas dos armadores internacionais cessaram juntamente com os subsídios à produção com o passar dos anos os cursos de construção naval e reparação naval ficaram exorbitantes e a regra de obrigatoriedade de construção naval foi sendo contestada e hoje é praticamente zero ocasionando o fechamento da indústria naval brasileira estamos na era do pré-sal momento histórico de extrema relevância onde teremos construções de plataforma de petróleo atualmente a construção e a reparação vivem das embarcações de apoio marítimo construção de balsas e empurradores na Amazônia e no Centro-Oeste o mercado é de porte médio e não é adequado para estaleiros de grande porte que estão à busca de oportunidades de novos negócios como o segmento foi sempre muito apoiado por políticas públicas os estaleiros pouco se utilizaram de ferramentas capazes de autoavaliação de análise do negócio a realidade empresarial existe repensar o futuro fomentar políticas públicas que aumentem a competitividade do Rio de Janeiro novos estudos da parte fiscal e tributária do segmento maior acompanhamento das demandas setoriais junto aos governos estadual e federal desenvolvimento de programas de qualificação de mão de obra para o setor e promoção da melhoria da infraestrutura do estado do Rio de Janeiro o que nós não podemos admitir é nós vermos um grande parque da indústria naval aqui no nosso estado do Rio inúmeros trabalhadores metalúrgicos extremamente bem qualificados desempregados assistindo a Petrobras contratar empresas que vão levar a construção das plataformas para países asiáticos então já está mais do que na hora de todos nós abraçarmos essa causa para que nós possamos garantir os empregos para os brasileiros os empregos da indústria naval para os fluminenses com essas palavras eu encerro a minha fala e não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presente sessão desejando a todos um feliz retorno para os seus lares muito obrigada e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto